Agradeço muito a presença de todos, a presença daqueles que naturalmente se disponibilizaram para ter um papel mais ativo, mas também a presença daqueles que se deslocaram para estar aqui presencialmente e a presença daqueles que estão a visualizar agora esta tertúlia e que virão a visualizar mais tarde. Muito obrigada a todos. Eu sei que devo fazer a abertura e congratulo-me muito por poder fazer esta abertura. Congratulo-me muito hoje por estar aqui nesta conferência, primeiro, eu diria por várias ordens de razão, a primeira por estar aqui a representar a transparência internacional em Portugal, a transparência e a integridade da Associação Cívica, que no fundo desde a sua criação, desde 2010, tem um percurso que muito nos orgulha, um percurso feito por muitos, por alguns que estão desde o início como associados aqui presentes, mais anónimos, por outros que muito deram de si, e um percurso que consiste fundamentalmente na afirmação da criação da rede, na afirmação de uma acreditação por padrões exigentes internacionais, e estou a falar naturalmente no ser capítulo da transparência internacional, e sobretudo na luta efetiva contra a corrupção, que é basicamente aquilo que nos move, e do papel de inspiração para a sociedade civil, nos valores da transparência, da integridade, e portanto da responsabilidade, que é o tema desta conferência. O tema é a transparência e a responsabilidade no exercício da atividade política 50 anos de Abril. E portanto o segundo motivo pelo qual me congratulo em estar aqui tem a ver exatamente com estarmos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril. O ambiente de aniversário, celebrar o aniversário é sempre bom, celebrar os 50 anos de Abril tem uma certa magia especial. Para aqueles que viveram, ou que se lembram do que faziam naquela altura, e eu não me esquecerei do dia de 25 de Abril sem perceber muito na altura ainda do que se estava a passar, portanto para aqueles que nasceram depois, para aqueles que enfim, e são também alguns e com grande responsabilidade para aqueles jovens que já não nasceram neste milénio, portanto eu diria que se celebrar o aniversário de Abril é muito importante, os 50 anos são um momento particularmente importante, é como se estivéssemos no meio de uma ponte, portanto há que olhar com a consciência claramente de que o 25 de Abril não foi um dia na história, tem que ser a história de todos os dias, e a responsabilidade que isso acarreta para a sociedade civil, e portanto naturalmente, o terceiro motivo naturalmente pelo qual me congratulo muito é por estarmos a fazê-lo com a Associação dos Antigos Deputados da Assembleia da República, que por acaso, que por acaso eu também sou membro, mas por mero acaso, e isto porque de facto eu diria que a Casa da Democracia é uma casa que toca a todos, é uma casa fundamental, é uma casa que muito orgulha aqueles que por lá passaram, e que lá está um espaço nobre, e de facto é um espaço nobre onde ao longo dos últimos 50 anos se fez um percurso fundamental para a democracia que temos hoje. Nos últimos 50 anos de democracia, e enfim, apenas esta, acho que é este um pouco o leitmotiv que nos levou a organizar esta tortura em conjunto, houve avanços muito significativos no combate à corrupção, e de que temos claramente nos orgulhar com a implementação de leis mais rigorosas, com instituições criadas com o propósito deste combate, especializadas, e também com uma maior consciencialização geral para o problema, e isto desde o direito de acesso à informação por parte dos cidadãos, à questão dos titulares dos altos cargos públicos, há regulamentação a nível de atividade e financiamento de partidos, há questões da contratação pública, etc, 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 portanto, há, enfim, para não falar, no fundo, há a própria criação de instrumentos e da estratégia nacional anti-corrupção, portanto, muito se legislou, e isto é algo que é um ativo muito importante, e portanto, penso que hoje teremos oportunidade de, com várias perspetivas e vários olhares, senti-lo, mas é também um momento em que claramente existem muitos desafios que persistem em aberto, no fundo, destaca-se claramente uma necessidade de uma permanente vigilância e de medidas que são necessárias para fortalecer a transparência e a integridade e a responsabilização de todos os níveis da sociedade. Na educação, é óbvio que há a sensibilização e a formação, é um não acabado processo, na justiça há morosidade dos processos, enfim, um sentimento, por vezes, de impunidade face à ineficácia do sistema, a burocracia excessiva e, às vezes, a complexificação, a influência indevida de interesses privados, enfim, eu poderia continuar aqui, a prevalência da forma sobre a substância, em muitos, e portanto, basicamente, no fundo, são desafios importantes que estão em aberto, se calhar serão tanto maiores quanto mais avançarmos nas conquistas, é um pouco a vida e a dinâmica da vida, e portanto, onde a sociedade decidiu, e é isso que, claramente, o nosso foco tem um papel muito importante de atenção, de exigência, de participação, e penso que este papel da sociedade civil, que no fundo é o fim último da democracia, mas é também um ator, ou tem que ser um ator desta forma, quer seja através de associações organizadas, como é o caso da TI, quer através da participação individual de cada um, é claramente um ator absolutamente essencial, e portanto, é com muito gosto que estamos aqui a dar o pontapé de saída, como sabem, vai haver dois painéis. Agradeço muito aos colegas, e naturalmente a todos os colegas da TI, Portugal, e agradeço também naturalmente a todos os participantes da ADAR, nomeadamente na pessoa do seu presidente, do Jorge Lacão, a quem, de facto, deixo-me muito obrigada, e também na concepção inicial, digamos, deste programa, esteve com o José Mendes Bota, que, não podendo estar hoje aqui, a quem eu deixo o meu agradecimento. Bem, hajam, e eu passo já a palavra à Teresa Violante, para moderar o primeiro painel. Muito obrigada, Margarida. Conseguem-me ouvir bem? Eu começo por cumprimentar todas e todos, e agradecer a vossa presença, e sobretudo agradecer à Associação dos Antigos Deputados da Assembleia da República, a disponibilidade, e a parceria neste evento, e ao Dr. Jorge Lacão, e ao nosso colega e amigo José Mendes Bota, que não está aqui connosco, o trabalho e o empenho na concepção e na realização deste evento. E, claro, a disponibilidade de todas as oradoras e oradores para estarem aqui e partilharem connosco a sua experiência e o seu conhecimento. Para mim é sempre uma enorme felicidade e emoção celebrar o 25 de Abril, qualquer que seja o seu aniversário. Mas, certamente, este 50 anos de 25 de Abril é uma emoção muito particular. Como a Margarida Mano já referiu, 50 anos é uma época muito especial, sobretudo quando assinalamos uma história coletiva, não apenas pelo que isso significa já de consolidação de liberdade e democracia, mas pelo que isso significa relativamente a experiências comparadas de desafio. Como a Margarida bem referiu, nós estamos a meio de uma ponte e o caminho não é certo, porque não é seguro relativamente àquilo que nos espera. E, portanto, esta celebração é uma celebração, no meu entender, que deve ser sempre de aclamação e de agradecimento a todos e a todas pelos enormes sacrifícios que fizeram para que possamos estar aqui neste espírito de liberdade e partilha a viver o regime que vivemos, mas também, sobretudo, uma celebração que deve ser feita num espírito de enorme exigência para com o regime democrático, porque, de facto, a democracia é um regime de permanente conquista e permanente vivência. E, na nossa qualidade aqui hoje, de membros da sociedade civil e de interlocutores do regime enquanto cidadania, é esta posição específica de exigência e de assertividade que, enquanto que a TI especificamente sempre manteve, desde a sua fundação e que nós esperamos conseguir continuar a honrar, é esse o espírito que nós queremos imprimir hoje a este evento. Queremos que temos aqui connosco pessoas que tenham, pelo seu percurso, pela sua experiência, pelo que representam na história da construção da transparência e da accountability em Portugal, perfis bastante ricos que podem partilhar connosco essa postura de exigência, porque em diferentes posturas, enquanto legisladores, enquanto implementadores do corpo normativo, passaram por diferentes cargos que experimentaram dificuldades, desafios e estão em condições de hoje poder fazer uma espécie de assessment, uma espécie de juízo que nos ajuda também na nossa postura permanente de podermos assinalar eventuais fragilidades e levar contributos às instituições, podermos também explicar e contribuir de uma forma qualificada para o debate que atualmente se iniciou há pouco tempo e que se pretende que seja ambicioso relativamente a uma eventual reforma abrangente do quadro normativo que se refere à luta contra a corrupção. Eu vou passar muito rapidamente para apresentar os nossos oradores, eles na verdade dispensam apresentações e portanto vou fazer uma brevíssima introdução biográfica a cada um deles. Tenho já aqui ao meu lado a professora Margarida Salema, que é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, aposentada, não é, uma professora nunca se aposenta, jubilada, uma professora nunca se aposenta, e da Faculdade de Direito da Universidade de Lusíada, investigadora também e de modo muito relevante, ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos eu tive a oportunidade de, na altura eu assessora do Direito de Juízes do Tribunal Constitucional e sua professora Presidente da Entidade das Contas, partilharmos diversos momentos no Tribunal Constitucional em que pudemos discutir várias das matérias que vamos aqui abordar hoje. O doutor André Coelho Lima, meu querido amigo, jurista e ex-deputado à Assembleia da República, uma das vozes mais, permitam-me que diga isto, mais livres da Assembleia da República, que certamente fará muita falta na atual legislatura. E o doutor Jorge Lacão, jurista também, professor universitário e antigo deputado à Assembleia da República e está atualmente presidente da Associação dos Antigos Deputados da Assembleia da República. Eu vou seguir a ordem do programa. O tema que, aliás, os temas, nós somos pouco ambiciosos, que nos trazem aqui para este primeiro painel, dizem respeito ao financiamento da atividade política, controle de rendimentos e impedimentos e incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Eu pedia a cada um dos oradores que se tentassem restringir aos 15 minutos de apresentação para cada uma das intervenções iniciais, para depois termos cerca de 15 minutos de questões entre nós e depois podermos passar ao debate esse momento provavelmente mais interessante, para além deste momento inicial, com a audiência. E vou seguir a ordem que está no programa, passando imediato a palavra à professora Margarida Salema. Muito obrigada, Teresa. Eu começo naturalmente por agradecer o convite para estar presente nesta tortúlia, organizada pela Transparência Internacional, que eu agradeço, e pela Associação dos Antigos Deputados, da qual não faço parte, porque eu deveria fazer parte, se calhar, da Associação dos Antiguíssimos Deputados da Assembleia da República, e essa ainda não foi criada, mas o Jorge, a seu tempo, certamente tomará conta disso. E, portanto, é um enorme gosto aceder a este convite, e é quase irrecusável sempre falar sobre estes temas que me têm vindo a ocupar, quer do ponto de vista do exercício caro público, que a Teresa já referiu, quer do ponto de vista do interesse que julgo estas matérias têm em termos de democracia e de revolução. Estava a ouvir a Margarida, e estava a lembrar-me, dia 24 de abril de 1974, estava a estudar para uma frequência de Direito da Família, a qual nunca ocorreu, pelas razões que todos conhecemos, não cheguei sequer a conseguir vir à faculdade. De forma que, naturalmente, é sempre importante a comemoração desta data, é uma data que me faz lembrar, e está ligado com o tema, Teresa, eu vou tentar cumprir o tempo que nos cedeu para fazer as nossas intervenções. Em qualquer caso, 1974-1965 é uma altura importantíssima de produção de legislação eleitoral, que foi feita em tempo de recorde, de recenseamento eleitoral. Eu própria, naturalmente, como estudante de Direito, tinha que participar e participei ativamente em todo o processo de recenseamento que decorreu nos meses de dezembro de 1974 e janeiro de 1974, como não podia deixar de ser, com grande gosto e muita devoção e muita emoção participei na formação dos partidos políticos e, concretamente, na altura era complicadíssimo formar partidos políticos, não vou aqui explicar porque é outro tema, mas estive na frente, digamos assim, do processo de criação dos partidos políticos na criação formal, não é? Na legislação dos partidos políticos, não é esse o tema. O tema, no entanto, está, de certa forma, também ligado com os partidos políticos. Portanto, desde já aqui, formulo um interesse no sentido que não pensem que aquilo que eu digo é, de alguma forma, anti-partidarismo, porque não é esse o caso, não é de todo esse o caso. Portanto, às vezes, algumas das minhas intervenções, porventura um pouco mais críticas, podem ser tidas como, enfim, posicionantes contra aquilo que alguém dizia que era a demonização partidária. Um dos nossos colegas, também não vou dizer qual. Em qualquer caso, não é nada disso que está aqui subjacente à minha análise do tema que me é proposto. Mas também queria cumprimentar todos os presentes, não tive a ocasião de fazer, cumprimentar todos os presentes, os que estão aqui, os que nos seguem, e, naturalmente, a Tereza, que já conheço há muito tempo. O Jorge Lacão, antigos colegas do Parlamento, recordo muitos dos episódios que por lá passamos, fizemos parte do Bloco Central. Imaginem só, do Bloco Central. Bom, mas não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Isso é um setor que eu conheço, não conheço tão bem, mas que pertenço, portanto, a outra geração, não antiquíssima nem antiga parlamentar, mas sim muito mais jovem parlamentar. Bom, o tema que aqui nos traz é um tema que me levou, então, a fazer um discurso comparativo entre o financiamento da atividade política, por um lado, e o controle de rendimentos, impedimentos e compatibilidade dos titulares de artes políticos, por outro. Ou seja, eu fiz aqui, tenho notas, para explicar que eu tentei fazer uma comparação entre a legislação de uma matéria e a legislação da outra matéria, e uma comparação relativamente aos órgãos de aplicação de um lado e de outro, para se compreender as diferenças notáveis que existem entre os dois tipos de regulação legislativa. Este tema, portanto, é vastíssimo. Eu diria, então, começaria por dizer que ele está balizado atualmente por legislação recente. A legislação recente é minuciosa, é complexa, e é muitas vezes elegível, no sentido moderno da logística formal. Vamos a falar de logística. Ambas as áreas de incidência dessa legislação relevam da regulação da política. A primeira releva da regulação da atividade partidária eleitoral. A segunda releva do exercício de cargos políticos e de altos cargos públicos. Independentemente das intenções, certamente cautelosas, dos legisladores, há respectivos, há que frisar que ambas nasceram sob a fiscalização do Tribunal Constitucional. A primeira, a legislação sobre financiamento de partidária eleitoral, foi sofrendo alterações profundas, desde logo, com a criação da entidade das contas e financiamentos políticos, chamada SFP. E a segunda, está em fase de nascimento, mas com parte muito difícil. Agora lembrando-me da Margarida. Com parte difícil neste caso, sendo criada a imagem e semelhança da SFP, a chamada entidade para a transparência. Sobre esta última, não há dados ainda de apreciação das obrigações declarativas. Eu estive a tentar fazer a própria uma obrigação declarativa, mas eu não sei qual o sistema. Porquê? Porque eu não exerço nenhum cargo crítico nem nenhum cargo público, atualmente. Mas há uma novidade que nunca foi, há uma novidade para a entidade da transparência que nunca foi implementada para a entidade das contas. É a tal plataforma eletrónica para a entrega da declaração única. A utilização desta, e sobre a utilização desta, ainda não tem notícia, não sei se o Luís já tem, eu ainda não tenho notícias sobre a utilização da plataforma, mas acredito que ele vai gostar muito de usar a plataforma. Comparando ainda ambas as atividades, eu a diria que o universo, o universo da atividade da entidade das contas é muito mais restrito. Abrange a fiscalização das contas anuais de todos os partidos e de todas as contas de campanha eleitoral de todas as eleições. Sabemos quantas são, sabemos quantas eleições há, sabemos quantos partidos há, temos, portanto, dados certos para compreender a incidência sobre o que incide a atividade da entidade das contas. Quanto ao universo de incidência da atividade da autoridade da transparência, eu não tenho dados, ela é geral. Abrange todos os titulares dos cargos políticos e altos cargos públicos. Eu não sei o que são altos cargos públicos, não interessa, é o que a lei diz. A lei diz muito pouco e muito mal, mas isso eu não vou falar. Não quero aqui fazer uma referência direta à lei, porque isso seria um exercício de logística formal e material. Vou deixar aos alunos de mestrado e doutoramento por fazer, têm um trabalho enorme pela frente. Eu não sei quantos são, não sei se o Luís já tem esse somatório feito. Quantos? Mas basta pensar que os titulares de todos os cargos de todas as autarquias locais, desde os membros das assembleias de freguesia até as assembleias municipais, por ali fora, fora aquelas entidades que ninguém sabe se são públicas ou não são públicas e ninguém sabe se determinados cargos são altos ou se são baixos e, portanto, ou se são médios e que não estão, naturalmente, pré-determinados na lei. Não sei, mas eu diria uns milhares. Uns milhares. Uns milhares. Seguramente, uns milhares. Por outro lado, comparando ainda a entidade das contas com a entidade da transparência, reparem, a entidade das contas audita todas as contas. Portanto, a entidade das contas não trabalha por amostragem. Faz uma auditoria completa a todas as contas e faz uma auditoria que não é uma mera auditoria contabilística. É uma auditoria que vai além da auditoria contabilística e depois já podemos falar sobre isso. Enquanto que entidade da transparência, o que é que fará? Fará uma análise e uma apreciação de cada declaração? Julgo que não. Julgo que não o fará. Julgo que trabalhará. Julgo eu, mas isto é aquilo que eu penso. Não sei se será assim ou não. Julgo que o fará por amostragem. Julgo que... A lei não é clara. A lei não é clara quanto aos requisitos de verificação de todas as declarações. Não diz que a entidade tem que apreciar todas as declarações. E nós sabemos que as pessoas se enganam. Enganam-se em zeros. Enganam-se em património. Enganam-se. Muitas vezes. Às vezes não é porque têm uma grande fortuna. Mas às vezes é porque têm muito património. Se o património vale muito ou pouco, eu lembro-me a certa altura com o doutor Luís Nunes Almeida a propósito da propriedade da Madeira. Ele disse mas isto não é possível fazer. E então era uma grande discussão porque era impossível das pessoas todas declararem tudo o que possuíam em termos de imóveis. Isto são discussões dos anos 80. Já lá vão. Já passou. Porventura hoje é mais fácil. Não sou especialista em direito da propriedade. Mas em qualquer caso sei que a declaração é muito complexa. É muito complexa. Portanto, partindo do princípio que a entidade de transparência fará uma análise por amestragem, claro que a entidade de transparência terá que verificar se os prazos são observados. Isso é logo a primeira questão. A observância do prazo de entrega ou entregou ou não entregou e portanto minimamente observa a regularidade formal. Isso estamos certos de que o fará, mas também sabemos da experiência anterior que sempre que uma declaração não é entregue normalmente os serviços respectivos as respectivas instituições comunicam aos titulares dos órgãos que devem fazê-lo. Havia duas declarações, agora há só uma declaração. Não sei se é melhor ou se é pior. Em qualquer caso as declarações eram entregues uma no Tribunal Constitucional outra na Procuradurial da República agora temos toda uma concentração que naturalmente é mais cómoda e a parte toda eletrónica julgo que tem essa vantagem. A base de dados e justamente a base de dados informatizada que está prevista na lei é a tornada de acesso público Luís. Portanto, é a tornada de acesso público. Ainda não sei muito bem como é que eu acedo àquilo, mas já o irei. Mas estou certa que fará isso com interesse. É a tornada de acesso público nos termos da lei e temos que ver se vai funcionar bem, se está a funcionar bem e justamente o que eu queria salientar é que esta exigência desta plataforma que talvez foi por isso que demorou tantos anos a criar a entidade da transferência de 2019 a 2024 e 2023 e 2024 tem a ver com o facto desta situação estar nos antípodos da entidade das contas. Rapaz, a entidade das contas deverá, deveria, deveria ter tido uma base de dados que está prevista na lei do financiamento desde 2005. Uma base de dados. Com, Luís sabe isto, eu penso até que já ouve disser-me que alguém da sociedade civil propôs fazer essa base de dados para a entidade das contas, já é um problema de relação entre o poder público e a sociedade civil, porque essa base de dados prevista na lei de financiamento desde a lei orgânica de 2005, justamente prevê que deve existir uma base de dados com todas as ações de propaganda partidária e os meios utilizados nas ações de propaganda partidária. o mesmo para as campanhas eleitorais. A lista de todas as ações de campanha eleitoral e a lista de todos os meios usados em cada ação de campanha eleitoral. Porquê? Porque a lei não tem, se calhar, muita noção do que é que isto significa, mas basta clicar no site de entidade das contas e pedir para ver as listas de ações e-mails dos partidos e as listas de ações e-mails dos agentes eleitorais. E é uma imensidão, são milhares de páginas. Este trabalho é feito pela entidade. Qual trabalho? Trabalho de verificar se os meios correspondem às ações e se os meios utilizados estão contabilizados nas contas. Portanto, não se trata apenas de auditar contas, é muito mais do que isso. A entidade das contas nunca obteve essa plataforma eletrónica e como não a tem teve que inventar. Então, o que é que inventou? Inventou a tal publicação no sítio da internet do Tribunal Constitucional sobre sítio da entidade das contas e eu vou já terminar e, portanto, queria dizer que aqui também temos uma grande distância, não apenas temporal, mas também de meios entre as duas entidades. Ainda em comparação e nos três minutos que me restam, eu perguntaria, isto, claro, é típico de um professor de Direito, porventura, não interessará tanto a quem não se enrede nestas questões, que é saber qual é a natureza destas entidades. Qual é a natureza? O que é que elas são? Mas o que é que elas são? Eu estive a ver no site da entidade da Transparência a Presidenta da Entidade dos Bens que é uma entidade administrativa independente, mas onde é que ela inventou isso? Como é que ela... Mas isto não está escrito na lei. E são órgãos consultivas junto ao Tribunal Constitucional. Então, são entidades consultivas junto ao Tribunal Constitucional. Se são entidades que funcionam junto ao Tribunal Constitucional, como é que são entidades administrativas independentes? Como ela diz, mas é bem? Pode pensar e pode até ter arrasado. Agora, não sei como é que ela lá chegou. Que há? Que é que praticam? Qual é a grande discussão com o Tribunal Constitucional? A grande discussão é saber qual é a natureza dos atos praticados para a Entidade das Contas e para a Entidade Transparência. São atos administrativos? Eu penso que não, mas eu devo ser a única pessoa em Portugal que pensa assim, mas pronto, pelo menos sem ficar aqui a minha opinião, mesmo que toda a gente bate-a-ne-la. Portanto, como são atos administrativos, provavelmente, então, não faria sentido que o Tribunal Constitucional fosse o órgão de recurso, então deveria ser o Supremo Tribunal Administrativo. Bem, não vamos por aí e para terminar, é interessante perceber, então, que não há paralismo entre as duas entidades no que toca às competências sancionatórias, porque num caso as competências sancionatórias cabem à Entidade das Contas desde 2018 e no outro caso da Entidade da Transparência cabe ao Tribunal Constitucional. É, aliás, muito criticamente que eu olho para isto, eu penso que a legislação de 2018, já disse isto publicamente e afirmo, é um retrocesso em relação ao sistema que já foi implementado, ainda que o sistema fosse deficiente, mas já tenha sido implementado desde o princípio do século, era difícil de executar, carecia de aperfeiçoamentos, é certo, era um sistema e é agora um sistema impossível. E termino já, deixe-me só explicar que a entidade das contas, e aqui faço homenagem às várias formações, têm exercido as suas funções de forma irrepreensível a colégios relatórios e são bem feitos. O problema não está aí. O problema está, sem entrar nos aspectos técnicos, o que é que aconteceu a partir de 2018? Prescreveram todos os processos de controle nacionais de todas as contas, de 2010 até 2015. Isto é inaceito do ponto de vista do sistema judicial. Peço imensa desculpa, mas eu escrevi sobre isto, tenho escrito, defendi e considero este um dos aspectos francamente maus, péssimos de prestação de um serviço ao sistema judicial democrático português, o que se passou nos últimos anos. Agora, só para terminar, desde 2018, que a lei criou uma teia burocrática para tirar poderes ao Tribunal Constitucional e agora, vejam só, a burocracia instalada. A entidade das contas audita as contas, primeira fase, elabora os relatórios, segunda fase, recebe as respostas dos partidos, terceira fase, toma decisões, quarta fase, notifica as contraordenações que decidir, quinta fase, ouve os partidos em contraditório, sexta fase, decida as coimas, sétima fase, os partidos recorrem para o Tribunal Constitucional, oitava fase, vai visto ao Ministério Público nona fase e à resposta do recorrente décima fase e à decisão do Tribunal Constitucional décima primeira fase. Se puserem quatro meses para cada fase, vejam quanto tempo é que demora uma auditoria de umas contas. Isto é inacidável. Esta legislação tem que ser revista, mas sem sombra de dúvidas. Portanto, onze fases, desde que as contas entram na entidade das contas já com o ano de atraso, não é? Se for contas anuais, até à decisão final. Resultado de tudo isto, os partidos nunca mais pagaram coimas. Alegres e contentes que estão com ele. Dito isto, a lei tem muitas falhas. Uma das falhas é que não estipula a competência do Tribunal Constitucional para decidir recursos sobre decisões na matéria de campanhas eleitorais. Embora o Tribunal tenha dito que sim, há um artigo da lei do Tribunal que diz que sim, que não tem competência e que depois não está previsto o recurso na lei da entidade das contas. Portanto, a entidade da transparência espero que nasça e cresça de uma forma muito mais interessante, que possa, de facto, exercer a missão que lhe cabe e um minuto de atras acho que terminei no tempo que pediu e terminaria aqui e peço desculpa se tomei muito tempo. Muito obrigada, professora Margarida Salema pelo retrato realista que nos deixou aqui. Eu vou passar de imediato a palavra ao doutor André Coelho Lima para os 15 minutos para a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado isto primeiro. Muito obrigado. Cumprimento todas e todos. Cumprimento naturalmente a mesa, a professora Margarida Salema, o doutor Jorge Lacão e também a minha querida amiga Teresa Violante. É um gosto estar aqui num painel que é por ti moderado. Dizer, então, eu não sei se vou conseguir bater no realismo, mas vou tentar a intervenção da professora Margarida Salema pelo seguinte. Eu queria, uma vez que estamos a ter esta conversa, esta tertúlia no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril e sendo eu tecnicamente um filho de Abril porque nasci em 30 de maio, portanto, a seguir, sempre que o 25 de Abril faz um aniversário da idade que tenho, portanto, como me qualificou como jovem parlamentar, vamos dizer que temos também uma jovem democracia, mas dizer o seguinte, eu creio que apesar de tudo curto a experiência parlamentar que tive, quatro anos e que terminou já, portanto, eu estando aqui na Associação dos Antigos Deputados sou ainda muito recente na qualidade de antigo, queria dar aqui a perspectiva do lado de cá sem que também neste tema, como em todos os temas da sociedade portuguesa e da sociedade em geral, contribuamos para esta polarização crescente em todos os temas, há sempre um lado e o outro deixou de haver cinzentos, só há pretos e brancos. E por isso eu queria começar com a seguinte declaração, para mim é fundamental, eu considero que a utilização dos meios e dos bens públicos para benefício privado é porventura das circunstâncias mais censuráveis que pode existir na sociedade. Para mim é absolutamente inacreditável porque há um pressuposto de confiança do eleitorado do povo em geral nos agentes políticos em todos eles de gerir a coisa pública de gerir aquilo que é comum e usar do poder de que estamos investidos em diferentes funções com benefícios privados ou pessoais é efetivamente das coisas mais censuráveis e condenáveis que possa e que pode existir. Dito isto quero também refletir bastante aliás lembro-me que a última intervenção parlamentar que tive e foi numa comissão na comissão de transparência que na legislatura anterior ela foi presidida e muitíssimo bem pelo doutor Jorge Lacão e eu era coordenador do PSD nessa mesma comissão estivemos lá em audição precisamente a Associação Transparência e Integridade e eu tive a ocasião de ter lá uma série de desabafos que fui hoje ouvir o que disse em cinco minutos para tentar dizer aqui mais ou menos a mesma coisa e dar aqui um contributo para a reflexão e aquilo que eu disse na altura que foi-nos apresentado uma espécie de uma plataforma da Associação Transparência e Integridade que punha o topo dos interesses portanto os deputados tinham mais interesses tinham menos interesses eu vinha no top 10 do top de interesses e até disse lá quem estava a fazer a apresentação enfim fui ver que boa parte dos meus interesses estavam repetidos mas isso era apenas um bug informático até tive ocasião de dizer que é pena que seja o top dos interesses no plural porque se fosse do interesse sem plural era sinal que eu era interessante era melhor do que ter muitos interesses mas o que interessa aqui é eu procurei fazer alguma pedagogia que também queria fazer aqui que é a importância do escrutínio é imprescindível o escrutínio versus o preconceito que há em torno desse escrutínio e por isso uma frase que eu usava muitas vezes e que talvez se lembre se calhar não o doutor Jorge Lacão mas eu uso muitas vezes quando me refiro a estas matérias é esta frase aquilo que eu defendo é máxima transparência para máxima permissividade e porventura na parte da máxima permissividade nós não vamos estar de acordo e esta é que é a parte sobre o que eu queria refletir e porquê? por uma razão muito simples a democracia tem que querer que um servidor público seja o mais livre possível aliás Teresa quero-te agradecer escrevi aqui a frase que disseste a meu respeito vou utilizá-la um dia porque é das coisas mais bonitas que eu vi a meu respeito quando disseste que era uma das vozes mais livres da Assembleia da República ou da Política não sei bem é igual eu considero isto uma das coisas que eu mais gostaria de ouvir mas ser livre tem um custo grande para se estar na vida política muito grande e então só se pode ser livre de duas formas ou sendo como muitos dos aliás todos os que partiam comigo a esta mesa com exceção de mim próprio professor universitário académico e portanto podendo dar um pé pôr um pé na vida política e depois vir outra vez para o sítio onde saímos o que é a situação perfeita ou o funcionário público em geral que permite mais ou menos a mesma coisa ou enfim trabalhar para uma instituição financeira que permita uma licença sem vencimento saímos uns anos para fazer política em regressões e tudo o resto tudo o resto não existe tudo o resto o preço desta liberdade é terrível e isto é a realidade posso sempre usei sempre o meu exemplo em várias coisas e uso o meu também eu sou advogado e como advogado digo-vos que é impossível por exemplo ser advogado em prática isolada e vir para o Parlamento quatro anos porque chega-se aos escritórios já lá nos dá um cliente portanto começa logo aqui isto só tem uma forma de nos organizarmos se sendo advogados por exemplo estivermos em contexto societário aqui já há um interesse já começa a haver um interesse só estou totalmente desprovido de interesse se estiver em prática isolada o que é manifestamente impossível é impossível e quem diz esta função que é uma função liberal na essência diz muitas outras diz pessoas que deixam empregos que depois não estão lá a esperar elas ou mesmo que não sejam empregos sejam posições eu estava nesta posição e deixei de estar nesta posição para ir servir a república servir o Estado e agora regresso e o Estado não me agradece aquilo que eu fiz e a minha vida está absolutamente depauperada portanto isto para dizer que não há liberdade real se não houver liberdade financeira não pensar nisto desta forma é estar a discutir em torno dos conceitos e critérios que nos vêm de exemplos internacionais que não têm aplicabilidade aqui por exemplo os ingleses que são quase todos políticos profissionais a vida toda e os norte-americanos igual e eu nem sei se bem nem se mal é o que é para o que estamos aqui a apreciar é o que é agora ser livre financeiramente por isso é que eu vi lá no topo dos interesses do que tinha mais interesses ser livre financeiramente não pode significar e nestas temáticas muitas vezes significa ser condicionado politicamente esse é que é o grande problema por exemplo vou dar um exemplo muito prático que eu usava também muitas vezes que é não é possível nós termos a comissão de saúde e não termos lá os médicos no entanto se tivermos lá os médicos eles estão obviamente podem estar a fazê-lo com toda a liberdade mas estão a atuar com base no interesse sempre próprio das suas profissões estão a regular tudo coisas que diretamente dizem respeito no parlamento usamos sempre o exemplo dos impostos quando votamos os impostos votamos algo que nos diz respeito a todos toda a gente paga impostos enfim em princípio espera-se infelizmente 55% dos portugueses não pagam impostos que é péssimo porque significa enfim as condições de vida que temos mas é outra outra conversa mas por exemplo na comissão onde estive sempre a primeira comissão comissão de assuntos constitucionais de direitos de unidades e garantias tem quase só juristas é óbvio que sobretudo aqueles que somos advogados estamos ali a fazer política com coisas que depois vamos tratar a seguir nos tribunais na nossa vida qual é que é a linha a linha está na ética pessoal de cada um é quase impossível perseguir isto ou então tínhamos que pôr os agricultores na comissão de saúde e os médicos na comissão de agricultura e lá se é a especialização enfim ou seja quando nós queremos dizemos assim queremos ter os melhores na política mas depois os melhores vão para ali estão cheios de interesses em torno daquilo que eles próprios sabem e então fogem daqui e não quer para nem terem chatiços eu lembro julgo que foi com a associação de transparência e integridade a certa altura um problema com foi na legislatura anterior portanto na décima quarta com colegas nossos que eram presidentes da Assembleia Geral de empresas e estavam na comissão de economia então não podia ser como é que não pode ser eu sou presidente da Assembleia Geral mas independentemente do mais o fundamental é que é que vem a máxima transparência versus máxima permissividade é que eles declarem que o são isso é que é fundamental e que seja escrutinável tudo aquilo que eles defendem aquilo que eles propõem e à medida em que as funções que eles têm cá fora possam ou não sair beneficiadas com aquilo que eles eventualmente propuseram isso é que é fundamental antigamente no parlamento as pessoas levantavam-se na altura da votação já não é do meu tempo e diziam eu não participo nesta votação porque tenho ligações a isto e tal hoje em dia já não se faz isto porquê? porque está feita o registro de interesses a declaração de interesses está feita há de início e a partir daí as pessoas estão livres de integrarem as comissões que entenderem sem qualquer tipo de constrangimento é assim que deveria ser é evidente que isto pressupõe uma entidade de transparência fiscalizadora e atuante claro que sim mas em tudo na vida eu penso que nós ou partimos do princípio da confiança ou partimos do princípio da desconfiança e se partimos aqui eu usei a expressão preconceito que é má em tudo da ideia de que em princípio devem estar a querer qualquer coisa má nós depois vamos afastar aqueles que efetivamente não estão a querer qualquer coisa má e por isso dizer o seguinte dizer que acho absolutamente essencial que discutamos sem nenhum problema a questão dos interesses ou melhor da liberdade financeira ser um pressuposto da liberdade política e porquê que eu vinha lá no topo de interesses para além de ser advogado tenho participações em empresas e quero dizer-vos dizer-vos isto de forma muito clara que tentei o mais possível e vou continuar a tentar ter mais participações em mais empresas e vamos dizer porquê porque isto é o que me dá a minha liberdade de tudo a liberdade da política a liberdade da minha sociedade de advogados amanhã vou me chatear com os meus sócios e digo assim olha pronto eu tenho aquela coisa ali não me interessa isto isto é que dá a liberdade agora isto por outro lado dá uma infinidade de interesses se forem muitas as participações no limite quem tiver ações de um banco tem participação numa entidade financeira não é? e isto assusta vamos dizer assim eu não posso dizer condiciona porque acho que também não é verdade mas assusta quem queira servir a república de forma séria e totalmente desligada assusta logo à partida dizer assim eu vou ter tantos problemas melhor eu não me dizer nisto acho que quem perde é a república e o serviço público ainda que eu não sei se ganha a transparência mas enfim ainda que possam ser pessoas com menores ligações exemplo eu cheguei ao parlamento e eu pus isto aqui a contar para ver se não perder os meus 15 minutos não sei se isto desligou eu cheguei ao parlamento e não somos obrigados a ter exclusividade estás a controlar isto? desligou não temos só tenho dois minutos mesmo livro não somos obrigados não somos obrigados a ter exclusividade e eu quis ter exclusividade para mim por uma questão sem nenhuma censura aos meus colegas advogados nomeadamente que não quiseram ter exclusividade para mim é uma postura ética face à república é impossível no meu conceito ser deputado ser membro de um órgão legislativo ser um 230 anos de um órgão de soberania e sê-lo a meio tempo não é? nós somos remunerados para ser aquilo a tempo inteiro embora eu perceba porque aqueles não o são exclusividade é outra coisa pela qual se devia trabalhar designadamente haver maiores diferenças ou seja incentivar a exclusividade que até na dicotomia esquerda-direita é um tema da esquerda e eu sempre defende isto incentivar a exclusividade mas traçando maiores diferenciações e depois aí vou terminar falando nas incompatibilidades e nos interesses que estão aqui misturados lembro-me de algo que aqui o doutor Jorge Lacão disse com muito interesse em off mas não me vai levar a mal que eu diga lá que eu diga aqui porque acho que é interessante dizendo assim ora bem eu enquanto aqui estive sendo dabar antes eu defendia as instituições da minha terra e em bom rigor toda a gente faz isto na Assembleia da República e em bom rigor estamos a ter um interesse específico e a defender um interesse específico embora ele seja declarado portanto os interesses todos que temos os que são declaráveis e os não declaráveis porque nem sequer os conseguimos identificar são imensos são todos esses aliás tive uma uma grande batalha que acabei por ganhar mas e que a fiz na máxima boa fé possível e termino mesmo aqui embora tenha sido perseguido e acho que ainda sou por causa disso mas filo a coberta da liberdade que faço por nunca deixar de ter que é as próprias ligações associativas que um titular de cargo político tem e a medida em que isso pode ser condicionador da sua liberdade de ação ou dito de outra forma eu acho que nós não devemos ser ter um grau de imiscuição ao ponto de saber que associações as pessoas pertencem isso não mas quem está neste catálogo de titulares de cargos políticos ou altos cargos públicos isso já sim na medida em que é potencialmente condicionador por isso e termino dizendo isso por isso eu defender e defendo sempre a máxima transparência portanto uma divulgação permita uma expressão um striptease total eu não tenho problema nenhum que se saiba tudo que eu tenho em contas bancárias e passivos não tenho problema nenhum agora acho que aquilo que devem dar em troca que a república deve dar em troca é a permissividade de nós podermos ter os tais interesses em paralelo com a atividade pública e política porque com o quanto eles sejam conhecidos e escrutináveis isso permite uma maior liberdade e assim deve ser o valor último porque está intrinsecamente ligado à qualidade dos agentes políticos muito obrigado muito obrigado André apenas um pequeno desabafo também aqui uma inconfidência já que cometeste uma podemos estamos todos autorizados a cometer a inconfidência a ter autorização à Margarida que é a minha superior hierárquica o nosso anterior presidente em algumas discussões dizia-me Tereza eu vou-te pedir aqui que tires a tua do chapéu de constitucionalista e vistas o chapéu de ativista só para te dizer que muito do que tu partilhaste aqui são preocupações que eu próprio também partilho designadamente essa questão de discutir obrigações relativamente a afiliações associativas isso tudo questões que a própria constituição tem uma palavra a dizer mesmo em relação a isso mas vamos deixar alguns destes temas para a própria discussão e passo de imediato a palavra ao doutor Jorge Lacan Muito obrigado como o tempo é limitado eu vou já direito ao assunto se me permitem e já percebi que vou deixar necessariamente por dizer um conjunto de coisas que talvez gostasse de poder aqui partilhar convosco a Tereza no início do seu comentário falou da importância da nossa exigência com o regime democrático em geral eu estou totalmente de acordo com isso mas ao mesmo tempo que estou de acordo com isso também gostaria de referir de certa maneira o outro lado da moeda que faz uma certa cultura recorrente e uma cultura infelizmente demasiado fácil que é confundir a exigência em relação ao regime democrático com o colocar a política permanentemente sob suspeito e esta cultura de colocar a política permanentemente sob suspeita é como se parafraseando uma frase popular bastante infeliz mas que eu adaptarei aqui é como se se pudesse dizer pode sempre bater-lhes à vontade porque mesmo quando já não souberes porque lhes bates eles sabem porque levam e é esta mentalidade que infelizmente vai fazendo o seu caminho e por isso como esta mentalidade vai fazer no seu caminho e é extraordinariamente perniciosa sobre o próprio regime democrático que eu acho que é da maior importância e da maior honestidade intelectual para quem aborde nomeadamente os problemas da transparência que saiba de que lado é que está posicionado em relação a essa sua própria atitude porque se se colocar do lado da exigência perante o regime democrático tem sempre certamente muitas coisas para dizer de natureza positiva e construtiva e muitas críticas que podem ser ponderadas e que podem contribuir para o aperfeiçoamento das instituições naturalmente se se colocar sobre o lado da suspeita poderá sempre também agarrar nas fragilidades de qualquer sistema nas eventuais incongruências também que qualquer sistema vai revelando ao longo do tempo da sua existência e apontá-las como se elas fossem os exemplos paradigmáticos de um sistema que funciona sempre em situação viciosa e este lado é o lado para o qual eu me permito prevenir em relação ao que eu queria dizer a seguir primeira observação a observação sobre os regimes de controle em geral o legislador ao longo dos anos tem tido uma preocupação é a de tentar que as matérias que dizem respeito precisamente ao funcionamento do sistema político constitucional no que diz respeito ao seu controle elas sejam colocadas em soluções jurisdicionais em que o topo da competência é o Tribunal Constitucional precisamente para garantir uniformidade de critérios critérios ponderados relativamente aos fundamentos do próprio regime e não apenas digamos interpretações meramente positivistas e casuísticas da lei e para evitar também aquilo que infelizmente também vai ocorrer nos tribunais comuns que é a paralisia dos processos o prolongamento indefinido das decisões e muitas vezes se isso ocorresse ao nível do funcionamento da vida política isso implicaria paralisias completamente insuportáveis dessa mesma vida política é por isso que sistemas como por exemplo o do contencioso eleitoral os já aqui referidos relativamente ao controle do financiamento político os relativos também às matérias dos deveres declaratórios dos titulares cargos políticos e altos cargos públicos se vão orientando para que haja esta articulação com o Tribunal Constitucional não só para que as jurisprudências possam ser harmoniosas relativamente aos seus fundamentos como possam também ser digamos consistentes com a própria Ordem Constitucional como acabei de referir e a propósito do que a professora Margarida Salema há bocadinho referiu relativamente às alterações de 2018 sobre o financiamento dos partidos o que não deixa de ser aqui singular e eu também gostaria de deixar este registro é que a solução que foi encontrada foi uma solução encontrada por sugestão do próprio Tribunal Constitucional e não só por sugestão como por uma colaboração legislativa intensa e próxima com o legislador dizendo o Tribunal Constitucional naquela altura que por haver uma solução em que a entidade das contas era uma entidade consultiva e portanto o Tribunal estava na situação de ser ele a promover a acusação e depois ele próprio a tomar a decisão havia aqui uma manifesta inconstitucionalidade relativamente à não separação de poderes e portanto ou o legislador reformava no sentido indicado pelo próprio Tribunal Constitucional o que ocorreu ou o Tribunal Constitucional declararia a inconstitucionalidade de toda a lei do financiamento dos partidos políticos o que seria do ponto de vista das consequências públicas extraordinariamente danoso como penso que se pode compreender e portanto houve aqui uma articulação que relativamente agora há certos procedimentos que eventualmente podem ser mais morosos mais burocráticos tudo isso sempre merece ser ponderado mas merece ser ponderado penso eu numa linha de indicar onde é que pode ser aperfeiçoado e não numa linha de digamos pôr em dúvida radical a bondade do próprio sistema tal como ele está concebido agora o que eu gostaria de poder fazer era algumas reflexões acerca do próprio regime de financiamento da vida política e algumas observações que farei justamente não são para azurir de maneira negativa o sistema tal como ele é mas para também dar aqui algum contributo de reflexão para alguns desses aspectos o sistema tal como ele é grosso modo todos nós sabemos a determinada altura legislou-se no sentido de criar certas proibições em meu ver muito bem proibições de financiamentos anónimos aos partidos políticos proibições de financiamento por entidades coletivas natureza lucrativa ou outra e portanto os donativos terem que ser personalizados de acordo com certas regras serem devidamente escriturados e portanto suscetíveis de controle e com a tal entidade das contas especificamente dedicada para essa mesma fiscalização e esse financiamento é um financiamento que decorre entre as vertentes a financiamento à atividade partidária normal o financiamento relativo à atividade das campanhas eleitorais em momentos de campanha eleitoral e o financiamento dos grupos parlamentares e as observações que eu queria fazer exatamente de ponderação crítica relativamente a alguns dos aspectos do nosso sistema não são para dizer que o nosso sistema não está bem acho que a opção e o paradigma do nosso sistema é aquele que deve ser porque é aquele que melhor pode digamos suster o grande risco da subordinação da vida política à vida económica ou a interesses não suficientemente transparentes no entanto há sempre alguma coisa que pode ser aperfeiçoada o financiamento à atividade dos partidos por exemplo resulta de um critério de atribuição de um certo montante em função do número de votos obtido e naturalmente em função da maior ou menor dimensão do resultado eleitoral assim também é a maior ou menor dimensão da atribuição financeira a uma formação partidária qual é a minha observação a minha observação é de que vivemos numa sociedade pluralista e portanto para a sociedade pluralista devem concorrer a opções de diferentes digamos inspiração ideológica e doutrinária se ceder o caso e não foi manifestamente o caso das nossas últimas eleições mas se ceder o caso para um partido tender a ser mais hegemónico do que os seus concorrentes e se sistematicamente o financiamento público favorecer sem limites o partido hegemónico a tendência que isso a tempo pode ter é que um partido hegemónico passa a ter uma disponibilidade de meios desproporcionada na sua dimensão em relação a outros que em todo o caso têm representatividade suficientemente estruturada para garantir um processo de apoios também suficientemente razoável qual é aqui o ponto onde eu quero chegar o ponto onde eu quero chegar é que talvez a lei pudesse refletir um teto máximo para o limite de financiamento que quando ultrapassasse determinada porcentagem em relação ao conjunto dos votos obtidos pelo conjunto dos partidos que obtiveram essa votação esse teto máximo não fosse ultrapassado o que levaria por esta via a evitar um risco potencial não quer dizer que neste momento seja um risco real mas um risco potencial de por via do financiamento se favorecer a hegemonia de um em relação a outros uma segunda observação a segunda observação relativamente ao aspecto como é que eu diria antagónico deste e o aspecto antagónico deste tem a ver com o financiamento aos pequenos partidos há uma disposição na lei do financiamento que diz que os pequenos partidos que não obtiverem a eleição de pelo menos um deputado na eleição para a Assembleia da República ou um mínimo de 50 mil votos à escala nacional não receberão financiamento mas este parâmetro é tão pouco exigente porventura sobretudo no que diz respeito ao número de votos já não digo o mesmo se houver eleitos efetivos que o que entretanto já aconteceu na nossa experiência política é que foi esta regra de financiamento tão generosa que levou à criação meramente artificial de partidos que só aparecem em momentos de campanha eleitoral que a gente nem se lembra que existem e que só existem por causa deste tipo de financiamento ou seja acaba por ser por esta via e reparem que esta via é exatamente o contrário da primeira que eu disse uma espécie de oferecer dinheiro quase ao desbarato para financiar certas expressões que na sociedade não tem qualquer relevância e eu permito-me dizer com alguma boa com alguma vontade com alguma bonomia talvez que basta nós verificarmos o que são certos debates relativamente aos partidos que não têm representação parlamentar para muitas vezes nos apercebermos de quão ridículo é digamos a emanação de pensamento desses partidos que não têm uma única ideia sustentável para oferecer à sociedade se eles só existem basicamente para aproveitamento de dinheiros públicos talvez aqui alguma coisa digo eu merecesse poder ser mais apurada e porventura melhor corrigida uma terceira questão sensível o problema do financiamento aos grupos parlamentares referi aqui o financiamento aos partidos o financiamento em períodos de campanha eleitoral com as suas próprias regras e essas sim que também têm limites aos tetos de despesa nas campanhas e o financiamento aos grupos parlamentares em determinada altura levantou-se uma questão bastante complexa e que muitas vezes foi abordada com com alguma hesitação diria mas eu acho que se optou pela solução correta as despesas do funcionamento normal do parlamento que é de onde deriva digamos a bolsa de financiamento da atividade política relativamente às suas despesas normais de financiamento são fiscalizadas pelo tribunal de contas num determinado momento o tribunal de contas presumiu que também deveria ter competência para fiscalizar a atividade dos grupos parlamentares quanto aos critérios de despesa das dotações atribuídas aos grupos parlamentares essa solução foi evitada pelo legislador e eu trago aqui isto à coação porque acho que foi muito bem evitado exatamente em nome do princípio que eu acabei de dizer há bocadinho do primado do tribunal constitucional como órgão de controle jurisdicional relativamente ao essencial do funcionamento da atividade política e a atividade dos grupos parlamentares é uma atividade ultra sensível no domínio do político e uma ingerência no controle dessa atividade com critérios que não compreendam verdadeiramente os fundamentos da ordem constitucional democrática e representativa poderia ter consequências funestas naquilo que hoje em dia a propósito até de outros temas se vai dizendo que é a ingerência jurisdicional na autonomia do político e aqui de facto preservou-se a autonomia do político garantindo que também o financiamento dos grupos parlamentares seja enquadrado no controle que é feito para as outras vertentes do financiamento da atividade política partidária há no entanto aqui uma nuance eventualmente nela não sei se estaremos de acordo e a nuance é a seguinte para que haver um financiamento da atividade partidária e haver distintamente um financiamento da atividade dos grupos parlamentares é por uma razão que digo eu é porque no nosso sistema representativo e de acordo com a nossa constituição há uma regra segundo a qual os deputados exercem livremente o seu mandato e têm o direito a dispor de todas as condições para o exercício da sua atividade no contato com os eleitores é uma regra constitucional e é também uma regra vertida no estatuto dos deputados e sendo esta a regra constitucional e a regra vertida no estatuto dos deputados para garantir que esta liberdade de exercício de mandato concretizada nas condições para o seu exercício efetivo no contato com os eleitores deverá levar no meu entendimento à clarificação de que quem gera as verbas atribuídas aos grupos parlamentares só podem ser os grupos parlamentares porque no caso de não serem os grupos parlamentares a gerir as verbas que são atribuídas autonomamente de acordo com a lei o risco que se pode correr é que as verbas dos grupos parlamentares sejam geridas mais pelo diretório partidário e menos pela autonomia organizativa do perdão pela autonomia organizativa do respectivo grupo quem é que pode ficar prejudicado com isso a tal definição das condições de exercício livre do mandato pelos deputados eleitos que devem poder dispor dessas verbas para o exercício da sua atividade no contato com os eleitores naturalmente também no âmbito da atividade partidária em questão de grados ora esta pequena clarificação também talvez faça sentido para uma interpretação mais saudável da lei e para uma interpretação mais saudável da lei a propósito de uma questão mais geral que é a da importância da representação de cada deputado eleito já não tem a ver diretamente apenas com financiamento mas tem a ver com o modo como o nosso sistema representativo está a funcionar o que nós temos vindo a verificar à medida que o tempo passa no meu entendimento sobre o sistema representativo é que estamos cada vez mais com uma lógica de sistema em que o que prevalece é a lógica plebiscitária é a lógica plebiscitária sobre os líderes partidários sobre os quais recai toda a concentração do estado de espetáculo na sua performance pessoal e por isso se fala do líder A do líder B ou do líder C e os deputados passam a ser como que uma espécie de gente subalterna que foi eleita de acordo com as regras eleitorais mas que constitui os grupos parlamentares sem autoridade própria e constituindo os grupos parlamentares sem autoridade própria vai acontecendo aquilo que nós estamos a ver acontecer debaixo dos nossos olhos cada vez que muda uma liderança partidária os deputados que não são conformes com essa liderança partidária imediatamente são varritos como se não tivessem nada que ver na sua relação com os eleitores que os elegeram e quando os deputados deixam de ter autoridade própria e possibilidade de relação efetiva com os eleitores que os elegeram o sistema representativo pluralista entra inevitavelmente em crise em crise de confiança porque ninguém pode confiar num sistema em que os seus representantes ou não são conhecidos ou não são respeitados ou não são conhecidos e não são respeitados e podem ser objeto instrumental do diretório partidário para todas as conveniências do movimento ou para ficarem ou para saírem e independente do seu mérito próprio da sua valia pessoal e do trabalho entretanto efetuado portanto tudo isto acho que tem que se conjugar e como tudo isto acho que se tem que conjugar nós podemos estar sempre atentos e sempre disponíveis para fazer interpretação crítica do funcionamento dos nossos sistemas desde que e é o requisito que eu coloquei no princípio façamos a nossa exigência ao regime democrático não porque o tenhamos necessariamente sob respeita mas porque queremos que ele efetivamente tenha mais qualidade e seja mais aperfeiçoado Obrigada doutor Jorge Lacão pela pela exposição pelas notas que deixou e sobretudo pelo pela importância deste enquadramento de que estas matérias são fundamentais não só sob a perspetiva do princípio da transparência que é um princípio essencial da nossa vida pública mas que são essenciais sobretudo nos tempos que correm sob a perspetiva da própria defesa da democracia e que este é o prisma também da transparência mas eu aqui falo também a título pessoal é sobretudo a perspetiva com que eu enquadro estas matérias do financiamento político e das questões das incompatibilidades dos titulares de cargos políticos como matérias que são cruciais à própria defesa do regime democrático um ponto que eu gostava também aqui de acrescentar relativamente à importância que a disciplina do financiamento das regras sobre financiamento político têm hoje em dia sob dois ângulos distintos em primeiro lugar sobre a importância relativamente à importância de mantermos de garantirmos que os regimes democráticos não se transformam em oligarquias nós vemos aqui o que se passa atualmente nos Estados Unidos o poder económico e a riqueza financeira controla o acesso ao poder político e isto é algo que uma democracia não pode suportar e em segundo lugar e face ao crescimento dos inimigos externos dos regimes democráticos sobretudo dos regimes democráticos europeus a necessidade de termos sistemas de controlo eficientes não só esquemas normativos que sejam bons regimes de law in books mas que sejam de facto eficientes porque aquilo que existe atualmente e nós vemos aquilo que tem sucedido atualmente ao nível do Parlamento Europeu são os perigos atuais de influência indevida de regimes estrangeiros e de esquemas criminosos nos regimes democráticos nacionais e no próprio regime europeu e aqui em relação a isso eu permita-me deixar-lhe um pequeno não é uma nota de discordância eu compreendo perfeitamente porque é que o Tribunal Constitucional foi eleito como a instituição crucial para gerir estas matérias mas repetindo aquilo que foi um desabafo no momento da saída do presidente Rui Moura Ramos eu acho que o Tribunal Constitucional acaba por ser vítima do seu próprio sucesso porque está tão sobrecarregado de competências não só estas competências mas as suas competências nucleares enquanto instituição crucial de garantia da Constituição que em determinadas fases torna-se inoperacional e aquilo que nós necessitamos atualmente sobretudo do ponto de vista jurisdicional é de uma instituição que consiga responder com agilidade eu não creio que o Tribunal Constitucional esteja neste momento em condições de ser essa instituição que consegue reagir jurisdicionalmente com agilidade também não tem essa fé uma provocação com certeza não tenho a certeza que o Poder Judicial comum fosse essa instituição é capaz de me dar o exemplo de um Tribunal comum com mais capacidade de resposta não não o que eu acho é que se calhar temos de ter aqui imaginação e pensar que necessitamos de um outro órgão e olhamos para exemplos lá fora por exemplo o caso brasileiro que tem o Tribunal Superior Eleitoral e pensamos que se calhar precisamos de reagir se os desafios são novos e são tão grandes precisamos de reagir com inovação as contas dos partidos políticos que estão a ser tratadas agora são os de 2018 em 2018 o Chega não existia o ADN não existiam e esses são os grandes desafios que o regime vive atualmente quando se pegarem nessas contas provavelmente teremos outros desafios ainda maiores eu vou passar a não ser que alguém queira reagir reagindo apenas àquilo que o André disse e subscrevendo internamente as preocupações do André relativamente a uma eventual modificação do regime das incompatibilidades titulares de cargos políticos é uma discussão que nós temos tido internamente designadamente ao nível do aumento do chamado cool off dos períodos de nós e eu digo eu acho que isto só é possível mesmo do ponto de vista constitucional atendendo aos aos direitos fundamentais que estão ali em jogo das próprias pessoas que estão em casa as pessoas não perdem os seus direitos fundamentais pelo facto de abraçarem a vida pública isto só é possível e o Miguel Pagás Maduro tem dito isso também com alguma insistência assumindo-se que o Estado está disponível para pagar compensações com outro com outra dignidade a quem sai da causa pública o chamado porque já existiu e agora não sei se existe mas se existe nem sequer existe eu pensava que era um mês e eu acho que isso é mesmo uma questão de constitucionalidade atendendo aos direitos fundamentais que estão em causa isso era um tema que eu tinha aqui e depois esqueci não me deu o tempo queria dar aqui uns exemplos um exemplo concreto um deputado do Partido Socialista na 14ª legislatura que tinha um concurso portanto ele trabalhava nas finanças que lembro-me com certeza se ele não concorresse àquele concurso naquele momento ele perdia a possibilidade da progressão da carreira ele renunciou à função deputada para poder não estar a carregar está está é longe pois aqui o Dr. Jorge Lacan tem uma voz mais mais forte que a mim para poder ele renunciou à função deputada para não ser prejudicado profissionalmente é notoriamente inconstitucional mas ele não tinha uma alternativa não tinha alternativa porque o lugar não estava à espera dele e estamos a falar de funções públicas imaginem nas privadas nas privadas a constituição é violada todos os dias com todos os titulares de cargos políticos todos os dias e dizer dois exemplos concretos que tenho usado muitas vezes nos últimos dias dois membros do anterior governo que se demitiram por razões pela mesma razão mas em momentos distintos ministro das infraestruturas foi para o parlamento o João Galamba e o primeiro-ministro o MIT sai eu pergunto a muita gente às vezes eu até acho que disse isso nessa na comissão de transparência nessa última debate nós temos que tentar perceber que atrás de cada uma destas pessoas está um ser humano então pensa o que é que este ser humano faz eu lembro-me que o João Galamba foi criticado por depois de se ter demitido da administração de ter ido para o parlamento embora tivesse todo o direito estava na lista estava eleito eu pergunto-me o que é que faz aquela pessoa depois de ser ministro e ter um determinado vencimento o que é que ele faz no dia imediatamente assim até permitam-me enfim a abertura com que digo isto se ainda tem condições difíceis o que significa que o próprio mercado dificilmente o poderia absorver o que é que faz aquele ser humano no dia imediatamente a seguir a ter estado totalmente dedicado à causa pública ele vai para o desemprego sem subsistir ele vai para a miséria no fundo é isto vai para a miséria eu estou à vontade de falar de alguém que nem sequer é do meu partido e com o qual eu não tenho a menor relação pessoal estou à vontade foi criticado publicamente e lá no parlamento com alguns colegas do meu partido que o criticaram até pessoalmente e eu insurgi-me disse assim ponham-se um pouco no lugar do outro e vejam como é que isto funciona ou seja agora deixem-me dar aqui um bocadinho a volta e calmo já sabe o que é que isto em mentes mais inventivas como é que se resolve isto resolve-se quando está em funções resolve-se quando está em funções deixando pontes que permitam dar condições de subsistência e de sobrevivência depois de estar em funções isto é a realidade é assim querer discutir de outra forma é não querer enfrentar a realidade ou seja é quase que um sistema de tal forma apertado convida quase à corrupção como forma de sobrevivência a seguir porque não tem subsídio de emprego não tem subsídio de reintegração não tem nada não compete ao legislador não compete ao legislador posso responder também assumir a questão o doutor Jorge Lacal talvez possa a professora Margarida e depois talvez também possa talvez também possa competir à transparência internacional porque se a transparência internacional quiser abordar certo tipo de temas não só pelo lado da suspeita mas exatamente pelo lado da defesa dos titulares de cargos políticos talvez alguns temas possam vir para cima da mesa enquanto sistematicamente são negligenciados eu disse isto assim de propósito para chocar o que eu quero dizer é que a responsabilidade é de nós todos e na verdade há aqui situações muito muito delicadas uma delas acho que eu é aquela vertente que eu enuncia há bocadinho relativamente à dependência dos eleitos em relação aos diretórios partidários ou isto se resolve através de uma clara reforço um claro reforço da autoridade dos eleitos e da capacidade auto-organizativa dos eleitos no quadro da Assembleia da República ou isto se resolve ou o sistema tenderá cada vez mais para o declínio porque volta ao ponto como é que é possível ter expectativa de que as pessoas confiem nos seus representantes quando chegamos ao ponto das pessoas nem saberem quem são os seus representantes porque o sistema não digo que os oculto deliberadamente mas não favorece a sua visibilidade neste aspecto há aqui de facto um problema muitíssimo delicado porque diz-se-á bom estes exemplos são só exemplos marginais e portanto uma, duas ou três andorinhas não fazem a primavera relativamente às dificuldades mas isto tem a ver com o seguinte haverá sempre quem esteja disponível para disputar os cargos públicos os cargos políticos e também no âmbito dos partidos haverá sempre possibilidade de recrutar pessoal para as respectivas candidaturas o problema é a qualidade deles o problema é a qualidade deles o problema é a importância de se poder fazer de forma tranquila uma certa radiografia ao perfil dos deputados de há 30 anos atrás e o perfil médio dos deputados de hoje e a ver se descobrimos algumas diferenças relativamente ao perfil das pessoas que assumiam digamos a importância de se dedicarem à vida política e o perfil das pessoas que hoje assumem a disponibilidade para se dedicarem à vida política quando pudermos fazer esta avaliação de forma ponderada e tranquila talvez possamos chegar a alguma conclusão sobre que alguma coisa importará fazer para revalorizar a qualidade do apelo à chegada à vida política porque repito e concluo recrutamento haverá sempre depende é da qualidade dos recrutados Obrigada muito rapidamente eu vivi numa era jurássica e portanto de facto fiquei muito estupefacta com toda a intervenção do André Coelho eu parece que estou a ouvir o Francisco Alsemão em 1970 porque exatamente o mesmo tipo de argumentação e já agora a homenagem seja feita a ele não sei se o Jorge se lembra foi ele que pela primeira vez determinou que os deputados passariam a receber um subsídio mensal ou seja nós exercemos a deputação sem receber nada e portanto durante muitos anos e portanto só a partir do governo do Bloco Central é que começou a haver um subsídio mensal não obstante eu estar a falar nisto queria também dizer que já nos anos 80 90 estamos aí a falar do grande época duro da União Europeia as senhoras deputadas não tinham direito a faltar por ocasião da licença de parte nem tinham direito a subsídio de maternidade não existia lutei muito por isso portanto era fácil eu tinha essa criança e isso com a criança para o Parlamento isso aconteceu muitas vezes com algumas deputadas grandes absolutamente nada portanto o que acontecia era simplesmente que eu defendi a criação de uma creche e portanto a partir daí já era possível fazer a conjugação sobre então a precariedade financeira já houve soluções no passado depois deixou de haver houve subsídio de reintegração que o senhor falou há bocadinho havia a pensão vitalícia que há alguns tempos eu sou titular mas não recebo não posso portanto sou titular não rejeito mas não recebo portanto estou na lista mas não recebo eu não sei se o Jorge também está nessa situação não tenho nada a esconder porque estamos aqui na entidade da transparência só seja só seja não há nada a esconder mas colocando agora as questões que foram enfim o Jorge Lacão disse tanta coisa que é impossível agora nós enfim só só uma uma questão teórica muito simples esta questão do ponto de vista teórico e científico é muito complexa nenhum de nós pode esconder que estamos perante uma situação de grave deterioração política de atividade política e até provavelmente as instituições nós não podemos apagar a realidade com desejos de que a democracia e comemorações 25 de abril muito importantes nós temos é que pensar no futuro neste momento a grande discussão é sobre as decisions of the parliament taken on its own behalf e esta é que é a grande discussão que coloca a política sobre suspensão e portanto como que é que nós encontremos aqui soluções seja o Tribunal Constitucional seja o que for que tentem enfim tapar enfim parte dos problemas que se vão suscitando eu acho que está chegada a altura e peço desculpa dizer isto mas este é o meu estou a refletir muito sobre esta questão eu acho que estamos e vamos partir para outra forma de encarar a atividade parlamentar e sobretudo a atividade política acho que estamos numa encruzilhada vamos ter todos que refletem muito sobre isso sobretudo os académicos e os cientistas refletem muito sobre isto sobretudo os juristas que têm muito mais dificuldade em encarar estas atividades de forma dinâmica porque tendem sempre a encará-la de forma normativa e têm sempre tendência a fazer normas para congelar enfim as atividades políticas para que elas aconteçam desta ou daquela maneira o Jorge falou e eu vou já calar falou por exemplo do financiamento partidário eu tenho para mim que o financiamento dos 50 mil votos deu origem a que a partir de 2009 vários partidos conseguissem obter financiamento aconteceu agora nesta vários desde o PAN ao LIVRE etc começaram a ter financiamento tiveram mais de 50 mil votos 50 mil votos ainda no princípio era muito agora não é portanto ah mas já parece já não sei quem ontem que dizia mas o povo não sei se era o governador centeno mas o povo português não diminuiu ou pronto diminuiu mas então como é que é e estava a discutir justamente essa questão da demografia mas em qualquer caso para terminar de facto há uma há um financiamento partidário nós temos tetos de financiamento na parte eleitoral temos problemas por exemplo em relação ao Brasil ou em relação a outros países em que o financiamento eleitoral é atribuído antes antes logo a seguir aos resultados eleitorais antes da prestação de contas e portanto por exemplo o momento por exemplo em Portugal temos uma coisa extraordinária as campanhas eleitorais em Portugal por efeitos contabilísticos começam 60 dias antes do ato eleitoral ainda ninguém sabe quando é que é o ato eleitoral mas já estamos em campanha estamos em campanha há a entidade das contas que tem que andar ali e ver que os partidos andam a fazer e portanto há de facto muitas muitas normas que não têm pé na cabeça eu sei que foi o tribunal que obrigou a Assembleia a fazer esta lei mas o tribunal não esteve bem ora aí foi uma altura em que o tribunal constitucional não esteve bem para terminar só há também uma matéria que não está na órbita da contabilidade são os diferentes tem toda a razão quanto às eleições para o Parlamento Europeu neste momento o grande problema dos partidos e das instituições da União Europeia é a influência indivívida nas eleições porque há muitos partidos não estou a dizer em Portugal fora de Portugal que são financiados por países estrangeiros nós em Portugal não admitimos isso mas como sabem é quase impossível neste momento há plataformas de pagamento de subvenções que não estão sediadas em Portugal sobre as quais a entidade das contas tem jurisdição alguma e portanto há de facto que estar com atenção a essas influências indivíduas a senhora Metzola teve que falar sobre isso e portanto nós não podemos olhar para o lado há neste momento muitos processos judiciais que estão em França na Alemanha etc com financiamentos proibidos o financiamento dos partidos políticos europeus que tem um financiamento para este ano 50 mil milhões se não estou em erro foi a última verba que eu vi não sei se foi no orçamento 23 se o orçamento 24 é também uma fonte de financiamento que não pode ser desprezada e nós não podemos desprezar a regulação que atualmente existe sobre os partidos políticos europeus sobre os lobbies mas se é para o outro painel e muitas outras coisas eu peço desculpa a todos os que me estão a ouvir mas é que eu realmente falar sobre isto posso falar 10 horas mas eu vou me calar já muito obrigada em relação a isso aproveito para informar que Transparency International está em processo de elaboração de novas guidelines relativamente às suas guidelines atuais e quando tivermos novidades nós daremos a devida nota disso eu já tenho já temos aqui três manifestações de interesse para participar aqui à frente tomamos quatro devida nota a isso mas eu antes disso vou pedir ao resto da plateia se alguém quer colocar alguma questão de forma sintética aos nossos oradores pode fazê-lo agora Boa tarde meu nome é Luís Cruz eu sou da Associação para a Resiliência da Região de Lisboa naturalmente interessantes estas temáticas e pronto depois mais tarde certamente poderei introduzir mais um bocadinho mas a minha pergunta era muito direta e simples em relação portanto disse que havia um teto de financiamento um teto de financiamento eleitoral esse só se aplica às eleições só se aplica às eleições mas a 23 de dezembro de 2019 se não estou em erro houve uma remoção do teto do limite ao financiamento político não sei se estou correto a minha questão é quais são as salvaguardas que existem em relação a lim... a minha questão muito simples e muito direta é quais são as salvaguardas em relação à injeção de liquidez nos partidos políticos em geral existe esse teto eleitoral e existe mais algum ou foi removido mais algum porque isso para mim parece uma questão fundamental e estruturante e que pronto noutros contextos internacionais também causa problemas gravíssimos muito bem eu vou aproveitar e vou recolher mais contributos e depois serão todos abordados em bloco Jorge antes mais vou dizer que gostei imenso de todas as intervenções eu tinha aqui já algumas notas mas também vou permitir outras pessoas sinto-me uma coisa muito prática e ir diretamente ao tema deste painel e falou-se muito estamos comemorando 50 anos no 25 de abril destas estruturas de controle da qualidade da democracia e da forma como mais têm estado a conseguir ou não ser eficazes portanto falou-se aqui na entidade da transparência entidade das contas e que demoravam 11 etapas às vezes 4 meses para tomar uma decisão hoje na era por exemplo estamos a falar de regimes de prestação de contas sabemos que hoje já não se fazem campanhas eleitorais como se fazia antigamente à base do porco no espeto ou do comício hoje se calhar são mais as plataformas digitais como o TikTok e outras coisas que têm uma dinâmica até de controle muito mais desenvolvida e complexa e até internacional do que outrora e portanto já eram novos desafios para estes prazos de controle e portanto a entidade da transparência ter 4 ou 5 períodos para se instalar mas uma das coisas é que acho que é importante e até para evitar e eu concordo absolutamente com as intervenções de Jorge Lacão e que o Coelhinho se permite que o estrate relativamente esta suspeição crónica sobre os políticos eu também já estive no vosso lado e sei o que é isso mas por exemplo a complexidade do que era por exemplo preencher uma declaração a primeira vez que eu tive que preencher uma declaração dessas fartei-me de rir e eu não que veio que veio a minha área da economia da digital e portanto aquilo era o do século passado porque permitia nós tínhamos 20 ações da EDP e tínhamos que preenchar taxa de juros do depósito a prazo etc e depois não cabia toda essa informação está disponível hoje o Estado tem essa informação nas declarações fiscais no conservatório do registro perdiado em todas essas informações que já existem o Estado do Simplex está à espera de uma plataforma que está há 4 ou 5 meses para ser adquirida ninguém sabe como é que é quando o Estado já tem essa informação e podia criar ele próprio essas estruturas para a consolidação da informação dos registros todos os titulares do Carlos Público sejam os autarcas sejam os demonstrações e isso sim ser depois obviamente com algumas complementaridades mas de facto essa informação exige o Estado e portanto não é que não há aqui de facto alguma justificação injustificável para continuar a procrastinar mecanismos de autocontrole do próprio Estado quando só tem essa capacidade dele próprio agilizar-se e ser mais moderno e mais smart nestas dimensões eu só queria lançar aqui uma reflexão que tem a ver com duas questões uma abordada pelo André e outra com o Jorge Lacão o André falou no princípio da desconfiança e o Jorge na suspeição generalizada sobre os titulares de cargos políticos isso aliado à tal falta de liberdade que tem a ver com as condições económicas das pessoas acho que vai ser fatal para o nosso sistema democrático e o princípio da desconfiança é um princípio tipicamente português não é agora já a desconfiança sobre os titulares dos cargos políticos o princípio da desconfiança em geral no funcionamento do Estado é típico é cultural e é talvez a causa do mau funcionamento do Estado eu lembro eu vivi durante sete anos na Alemanha onde a burocracia eu diria que é superior à portuguesa só que toda a burocracia assenta no princípio contrário no princípio da confiança de um cidadão e eu quando chego a um sítio qualquer e digo sou casada tenho dois filhos e ganho 80 ninguém me vai pedir uma certidão de casamento nem a certidão de nascimento dos filhos nem o comprovativo de IRS acreditam naquilo que eu digo é claro que se depois for apanhada a mentir vou sofrer consequências e tudo tudo todo o controle todo o controle é colocado no fundo exposto e nunca exante e isso evita a burocracia agora de facto é o que o Jorge Lacão diz não há de haver falta de pessoas agora alguém no seu perfeito juízo com uma carreira consolidada lá fora que tenha fiz que tenha compromissos vai deixar isso tudo para ir para a política e é que antigamente quando saía dos casos políticos isso ainda era currículo agora não é um grande cadastro e era só esse o meu comentário eu queria rapidamente saudar todos os polestrantes foi de facto muito interessante aquilo que disseram e eu acho que a gente queria estar aqui meia hora a falar só sobre o vosso painel mas como temos o nosso a seguir eu tenho conflito de interesses vou ser muito rápido eu tive uma experiência quase única parlamentar porque fui membro de um grande grupo parlamentar e fui deputado de não inscrito e isto tem a ver com a questão do financiamento dos grupos parlamentares ou seja eu soube o que é que era o financiamento de um deputado e constituí sozinho um gabinete com três pessoas a part time como deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista e no PSS aconteceria o mesmo nenhum assessor a gente tem nenhum e portanto houve um debate agora recente sobre a questão de como é que é isto é tudo a mesma coisa não não deve ser tudo a mesma coisa eu subscrevo o que o Jorge disse sobre a dignificação do Parlamento que é urgente e que tem a ver com muitas coisas que disseram daqui e eu vou sistematizar algumas tem a ver com a remuneração dos cargos ou seja não se pode cair fazendo a ponto com aquilo que disse o André que foi de Lima não se pode cair nem um excesso de transparência num voyeurismo nem se pode cair no contrário quer dizer há aqui sim um equilíbrio difícil porque é que acabou a suspensão digamos a subvenção vitalícia no tempo de Sócrates e porque é que agora os deputados vão para o desemprego e eu conheci alguns jovens deputados do Partido Socialista que me disseram opá eu saio daqui e não tem sentido para não vir porquê? porque se caiu no populismo no populismo de ou seja estava-se no 8 e passou-se para 80 8 subvenção vitalícia eu não posso ninguém pode aceitar que um jovem tenha entrado no Parlamento com 26 anos e que tenha saído 12 anos depois com 38 anos recebam uma subvenção vitalícia ninguém pode aceitar uma coisa destas não é? portanto mas passou-se disso para o oposto que é nada quer dizer e de facto já foi suscitado aqui quem é que vai para há sempre eu concordo com o Jorge há sempre gente que está interessada em ir para o Governo ou para o Parlamento a questão é a qualidade das pessoas pronto portanto este tópico eu como eu sou o financiamento dos partidos há uma quarta dimensão eu quando era não inscrito estava à vontade estava ali aí completamente livre e apresentei um projeto de lei que a semente está lá que houvesse um financiamento para as fundações políticas partidárias as fundações políticas partidárias que são uma miséria comparadas com as da Alemanha as da Alemanha basicamente os americanos chegaram à Alemanha depois da guerra mundial e disseram assim vocês não percebem nada do que é a democracia já tiveram responsáveis em duas guerras mundiais e nós vamos obrigá-los a terem fundações políticas e criaram as famosas e poderosas fundações políticas alemães que são importantíssimas pronto e portanto eu fiz um projeto de lei que lá está a marinar e que houvesse algum financiamento que não fosse para gastar em campanhas não é? eleitorais nem para o funcionamento corrente mas fosse diretinho para as fundações políticas partidárias para que elas fossem coisas poderosas que não são que não são não é? toda a gente sabe o que é que é pronto com todo o esforço das pessoas que estão à frente da Fundação Reis Pública no PS do Sá Carneiro não sei o que aí agora é a diretora pronto com todo o esforço e empenho das pessoas que dirigem portanto é outra temática que eu desejo o desafio à transferência internacional terei muito gosto bom e havia uma data de coisas para falar mas temos a professora Guilherme disse coisas que eu gostaria de falar mas não vou dizer mais nada se calhar darei em off um intervalo a ela pessoalmente obrigado conflito de interesse já estamos com a hora avançada a tentar ser suficiente aquilo que queria perguntar ou apontar em relação ao que foi dito pelos três intervenientes nós temos em relação à entidade da transparência de facto aqui uma questão que não ficou suficientemente clara que é o tipo de verificação que é expectável para um organismo desta natureza ou seja uma verificação de forma ela pode ser praticamente automatizada o grosso da plataforma aliás faz isso o que se pretende neste tipo de entidades é de facto uma verificação substantiva e isso levanta aqui uma série de outras questões que não foram discutidas provavelmente em sede própria pelo menos não tiveram reflexo depois na lei que é a questão da interoperabilidade de bases de dados com fisco com bases de dados sobre propriedade etc bom mas independentemente disso não quero centrar tudo na questão da informação há aqui duas questões que vos deixo uma tem a ver com a discussão do desenho destas entidades ou seja se nós partirmos do pressuposto que o desenho é assim porque tinha que ser assim isso para mim é um dogma nós tivemos 20 anos sem qualquer regulação de financiamento político excede como regras mínimas na lei de partidos em 93 partimos para uma regulação tivemos 10 anos 93 a 2003 com uma fiscalização que na realidade não existia bífida portanto contas de campanha para uma comissão nacional de eleições contas anuais dos partidos para um tribunal constitucional porque é que se decidiu fazer o movimento da comissão nacional de eleições para o tribunal constitucional e não ao contrário foi uma questão que na altura foi amplamente discutida ou inclusive é quem propusesse o tribunal de contas etc eu gosto nestas coisas de perguntar é o desenho destas opções como é que é informado como é que é informado é que eu se for ver comparativamente e não posso não posso ter como resposta dizer é especificidade portuguesa isso para mim não é resposta é dogma eu eu tenho que perceber isto no quadro internacional é comum ou não é comum não é não é nem sequer nos 5% o comum são de facto entidades de monitorização de eleições portanto comissões eleitorais 40 e tal por cento num projeto da idea international de 2014 já está um bocadinho desatualizado mas eles depois não pegaram mais nisso em 40% dos casos eram de facto comissões eleitorais pronto como é que se informa este tipo de decisões legislativas de opções são opções estratégicas como por exemplo deixar de ter financiamento privado como é que a gente reflete qual o impacto que isto vai ter vai originar outro tipo de influências indevidas por outras vias a questão do financiamento público poder ser utilizado como alavanca eu concordo plenamente com o Paulo está subaproveitado foi utilizado e bem para a questão da paridade e bem mas podia ter sido utilizado e eu subscrevo inteiramente a proposta do Paulo para a capacitação dos partidos ou seja que o grosso não andasse a ser gasto em autores 8 por 3 mas eu conheço bem as medidas que eu fiz ações de monitorização para a entidade das contas isto leva-me a outro problema nenhuma entidade destas está devidamente capacitada há aqui um problema de especialização estas entidades requerem especialização há um problema de recrutamento há um problema inclusive da forma do procedimento de seleção sem ofensa Margarida porque foi brilhante à frente da entidade das contas mas de seleção das lideranças para estas entidades ou seja chamar uma entidade de transparência e depois ter um procedimento de recrutamento das lideranças que é a porta fechada no colégio de juízes sob proposta do presidente do tribunal constitucional sem conhecermos qual é o mérito a competência das pessoas etc nos tempos correm é enfim é uma péssima opção desculpem estamos aqui a discutir o futuro é uma péssima opção mas também concordo que a partir do momento que a opção está tomada temos que trabalhar e tentar aperfeiçoar e ser incrementais e não ir na lógica da tábua rasa beleza desculpa alongar só que um último ponto relativamente à questão do registro de interesse o registro de interesse não dispensa de modo algum e este é um dos problemas que depois irei abordar não termos evoluído um pouco mais na autorregulação como eu gostaria não dispensa a declaração de eventual conflito de interesse o registro não dispensa a declaração de eventual antes do engagement em qualquer business na casa no parlamento a pessoa deve pelas razões que foram ditas uma questão de virtude de ética dizer eu agora sabemos é que essa abordagem só não basta exatamente essa abordagem só não basta agora há aqui alguns conceitos que ainda faltam de facto que me mencionaste o parlamento britânico que é precisamente esse conceito que eu aqui quero referir porque tivemos um caso que não foi com o parlamento mas que foi aqui o caso do Braga Parques em que a decisão foi de que no fundo se tentou subornar uma pessoa que não tinha poder para dar aquilo que o agente o agente ativo ambicionava que ele não tinha poderes executivos mas tem o poder de promoção um vereador de oposição numa câmara pode não ter poderes executivos não pode não ter mas tem o poder de promoção e portanto o parlamento britânico desde 1695 1695 proíbe isto é uma tradução muito rasca peço desculpa feita aqui assim em cima de joelho a oferta de dinheiro ou outra vantagem a qualquer membro do parlamento para a promoção de qualquer assunto que depende da aprovação do parlamento ou que será objeto de liberação consideramos um alto crime e ofensa e eventualmente uma sobreversão da constituição eu vou dar dois minutos dois minutos aqui agora dois minutos e depois encerramos este painel e passamos para o outro e inicio por aquele lado da mesa vou tentar ser telegráfico casando uma questão colocada pelo Jorge Máximo com a questão colocada pela Constância a propósito do princípio da confiança o facto de se poder dispor junto da nova entidade da transparência da base de dados em que sejam inscritas as informações que estão atualmente previstas na lei na chamada declaração única relativamente a rendimentos patrimónios interesses tem uma virtualidade dado o princípio da publicidade quanto a possibilidade de acesso a essas declarações tem uma virtualidade que é a meu ver aquela que a Constância identificou uma vez feita essa declaração ela está lá registada e está registada no tempo em que foi feito se posteriormente for identificado um problema de não correspondência entre o que foi declarado e aquilo que efetivamente ocorre relativamente a rendimentos relativamente a património relativamente aos interesses então aí há a evidência de uma declaração falseada e na evidência dessa declaração falseada pode subsequentemente ocorrer e está hoje previsto na lei a possibilidade da aplicação de sanções naturalmente mesmo de natureza criminal em relação a essa declaração falseada e a a desconformidade dela relativamente aos referidos rendimentos e património segue daqui que a entidade da transparência tenha que fazer a sindicabilidade substantiva de cada uma das declarações de percí dado o universo enorme das declarações têm que ser apresentadas sejamos realistas é muito difícil porque os titulares de cargos políticos os altos cargos da administração pública ao nível de diretores gerais subdiretores gerais diretores de empresas públicas os cargos executivos das autarquias locais os magistrados embora se tenham um sistema próprio torna inviável não só para esta entidade da transparência seja para qualquer uma que inventasse ou para qualquer que fosse a capacidade de se indicar uma por uma a fiabilidade daquela declaração até porque teria que fazer uma investigação de percí quase de natureza para criminal à situação de cada declarante portanto a função sejamos razoáveis naquilo que pedimos ao sistema o que o sistema nos diz é que exigimos um princípio de publicidade e que esse princípio de publicidade tem que estar ligado a um princípio de verdade e se vier a ser descortinado que aquele princípio foi dolosamente falciado tem consequências sancionatórias de várias naturezas incluindo natureza criminal dir-me-ão ah o sistema é imperfeito é capaz de ser imperfeito haverá um melhor do que este eu hoje tenho dúvidas de que se fosse capaz de inventar um melhor do que este mas tenho eu e já agora vou-vos dizer mais quando esta questão esteve em discussão na comissão respectiva da assembleia havia uma outra teoria sobre isto que era de estado autoritário na minha ótica e eu gosto de dizer as coisas com franqueza qual era a solução? era a reivindicação de que o ministério público pudesse fazer ações de prevenção criminal em relação a qualquer titular de cargo político sem abertura de processo e utilizando todos os instrumentos de prova suscetíveis de ser utilizados à margem de qualquer processo e se me disserem que isto é próprio do estado direto sim sim e eu só não vou dizer as pessoas que com autoridade no funcionamento do sistema defenderam o que eu acabei de dizer aqui e por como? está registado nos autos do parlamento no debate que eu acabei de dizer e portanto esta visão é a visão do estado autoritário é a visão do estado perseguidor e portanto esta que foi adotada tem a ambição de poder ser compatível com o estado democrático e tem a ambição de poder ser nos seus limites e virtualmente nas suas deficiências que o tempo dirá aquela que é compatível com o princípio da publicidade e não com o princípio da perseguição não controlável em relação a alguém só porque é titular de um cargo político muito rapidamente em relação ao que referiu Luís de Sousa na alguma parte talvez eu já tenha respondido com o que acabei de dizer na outra parte no que diz respeito à opção pelo modelo também talvez já tenha dito o modelo da Comissão Nacional de Eleições quando na altura foi alterado foi porque também comprovadamente não funcionava de todo porque a vocação da Comissão Nacional de Eleições é uma vocação digamos de controle administrativa em momentos de atos eleitorais e para os procedimentos eleitorais e não estava ela também vocacionada na sua especialização nas suas competências para este tipo de funções e mais a Comissão Nacional de Eleições tem uma composição de natureza partidária na composição que lhe é própria e essa talvez também não seja a composição mais aconselhável para um órgão destes que se deseja que seja totalmente independente e acima de qualquer partido político e foi esta portanto a opção que se fez e permite-me dizer acho que foi bem feita ao contrário do que disse do meu ponto de vista acho que foi mesmo bem feita eu queria começar por discordar aqui de uma parte do que disse o doutor Jorge Lacão quando disse que achava que era difícil fazer melhor e concordar ali com o Luís Cruz que disse que é evidente que temos sempre que achar mas sabem que é diferente falar com o legislador em termos abstratos que são 230 pessoas que lá estão todos são legislador ou falar com o legislador em termos concretos é mais difícil é mais difícil apontar os defeitos à legislação mas obviamente estou a dizer que discordo só na perspectiva que naturalmente temos de estar sempre disponíveis para a melhoria dos instrumentos normativos que nos governam como é natural agora muito sintaticamente eu quase não falei de financiamento de partidos políticos tenho pouco a dizer sobre isso a não ser que acho que todo o dinheiro gasto em tornar os partidos libertos de dependências de interesses é bem gasto ganha a democracia ganha a república ganha a independência dos próprios partidos todo o dinheiro portanto enfim é quase um statement dizer isto e acho que me preciso dizer mais do que isto queria dizer um pouco mais falámos muito aqui sobre liberdade que é para mim o conceito fundamental não postarmos no dia anterior à comemoração dos 50 anos do 25 de Abril mas porque realmente é o grande tema mas agora vejam assim vamos ver isto ao contrário do que estivemos a vir até aqui como está hoje só tem verdadeira liberdade para exercer funções políticas quem tiver condições financeiras invejáveis ou seja no fundo estamos sem termos noção disso a defender política para ricos só pessoas que tenham fortuna pessoal ou enfim condições financeiras pessoais para poderem estar aqui depois não quero saber se tenho emprego ou não e aguento dois anos seguramente só estas pessoas que é uma ínfima parte da população é que estão em condições sem subsídio de reintegração para estar nestas coisas claro que subsídio de reintegração e subvenção vitalícia são coisas incomparáveis eu acho incompreensível ou dificilmente defensável a subvenção vitalícia e acho imprescindível o subsídio de reintegração estou agora ainda mais livre para o defender porque agora já não beneficio dele tanto posso discuti-lo para quem lá esteja porque acho que é verdadeiramente importante porque o que temos hoje é exatamente isto temos uma política que só quem esteja em boas condições financeiras é que está suficientemente livre para poder exercer isto em troca com os vencimentos a Constância disse que os vencimentos é uma coisa já antiga não é? poderiam ser melhorados na perspectiva da treina eu diria assim sobre isso não concordo totalmente vou dizer porquê porque eu percebo que a política não é atrativa para quem ganha 10 mil euros por mês é evidente que não é ou 15 e há quem ganhe 10 ou 15 mil euros mas também temos que perceber que há o escrutírio público que é o de que os nossos vencimentos estão tabulados pelo Presidente da República é uma percentagem não é? por ali abaixo tinha que se mexer e o vencimento do Presidente da República no fim do dia tem que ser compreendido pelas pessoas ou seja apesar de nós acharmos eu lembro-me uma vez numa escola EB23 nós temos que fazer o Parlamento dos Jovens como deputados e um miúdo perguntou-me pelo vencimento e eu disse o vencimento que foi um escândalo foi um escândalo para os miúdos porque os pais deles todos ganhavam bastante menos e eles não compreendem isto claro que nós podemos dizer que são crianças é preciso explicar-lhes não já não passamos esta barreira porque os pais se estivessem lá também não compreendiam não é? portanto qual é o meu ponto aqui? eu não acho os vencimentos desadequados com toda a franqueza e aqui normalmente estou sozinho nisto e acho que mesmo para quem ganha 15 mil euros ou 10 tem que ver a vida política como aquele momento de desligação quase permitamos um exemplo concreto o que fez na altura o doutor Paulo Macedo ganhar 10 ou 15 no BCP e veio ganhar o que tinha que ganhar para o diretor-geral das contribuições e impostos inicialmente manteve o vencimento mas depois não inicialmente ele manteve o vencimento mas depois alterou o passado um ano e fez aquilo como um serviço à causa pública claro que não há muitos como o doutor Paulo Macedo que sabe que a seguir sai e todas as instituições financeiras lhe dariam um emprego mas há aqui uma acho que tem que haver um pouco isto para quem ganha manifestamente acima tem que haver um pouco esta noção de serviço o que tem é que se permitir que a pessoa não seja prejudicada e digo-vos e termino aqui acho que o maior desafio para as reflexões sobre estas matérias é o cumprimento da Constituição que é incumprida todos os dias naquela naquela frase que diz que não pode ser prejudicado por vir para funções públicas todos os dias eu acho que se pegarmos nos 230 que estiveram na legislatura anterior e formos analisar um a um a Constituição é incumprida em 97% ou 98% e isso é efetivamente um problema e se nos conseguirmos pôr à margem da demagogia e do populismo é fundamental que o façamos nós conseguimos aqui um equilíbrio sensato entre não mexer propriamente nos vencimentos mas ter condições e com isso não ter logo as pessoas contra nós porque se começamos por aí temos logo a incompreensão das pessoas em geral e conseguir um compromisso que permita que se consiga estar sem se ser verdadeiramente prejudicado como se é ainda hoje 30 segundos que eu fico com problema de consciência se não me disser uma coisa que me esqueci e são 30 segundos são 30 segundos ainda por cima é para concordar contigo há um ponto dos três que eu contei no início da minha intervenção relativamente ao financiamento que me esqueci mas que quero juntar na concordância do que já aqui foi perguntado que é o financiamento possível e que hoje não existe através de fundações que tenham afinidade com digamos a representação as representações político-parlamentares mais relevantes eu fui durante sete anos presidente de uma fundação chamava-se fundação Antero Cantal e dedicava-se aos temas do desenvolvimento local e regional durante sete anos o grosso da atividade daquela fundação foi subsidiado por quem? pela fundação Friedrich Heber e foi aquela que mais formação fez na área política em que eu me insiro que mais formação fez de quadros para a nossa vida local e para a nossa vida regional faz algum sentido como aqui foi dito que nós tínhamos linhas de financiamento chorudas para publicar autodores para editar autodores e não tínhamos uma linha de financiamento que poderia ser melhor redistribuída para fazer formação consistente relativamente à capacitação cívica para viver adequadamente digamos as exigências do Estado do Estado faz sentido é o que mais faz sentido e eu acho que isso nos faz muita falta e que esse é um aspecto que realmente também merecia ser meditado era só isto porém não são hoje tão relevantes mas ainda continuam só uma coisa não vou falar só vou aqui percebi se faz algum sentido comparar os autodores com a formação política substantivamente não faz mas do ponto de vista para onde vai o dinheiro faz claro é aí que os partidos gastam tempo para terminar e fomentar a discórdia e a divergência eu não concordo com quase nada do que foi dito de maneira que isto é fácil e estava a ouvir o André e agora lembrei-me do André Gonçalves Pereira que foi para mim chegar aos estrangeiros e disse mas isto não dá nem para o charuto como é que eu vou ficar aqui como é que eu vou ficar aqui muito tempo e portanto foi uma frase que apareceu nos jornais todos durante dias e nunca mais ninguém se calou com os charutos do André Gonçalves Pereira muito bem dito isto eu vou tentar responder a quatro ou cinco questões com o Luís vamos continuar a nossa conversa sobre o desenho das entidades nós andamos sempre com grandes dúvidas sobre o desenho destas duas entidades entendo que são manifestamente insuficientes o desenho tal como não está feito nós fomos até pronunciarmos sobre o facto que achávamos que não percebíamos porque é que a entidade da transparência tinha sido criada à imagem e semelhança da entidade das contas mas o Bloco de Esquerda achava que a entidade das contas era uma maravilha e portanto tudo teria que se assemelhar a ela mas dito isto foi feita a questão do teto eleitoral da subvenção muito rapidamente a subvenção partidária é em função dos resultados eleitorais para a Assembleia da República 50 mil a um representante e tem-se subvenção até a eleição parlamentar seguinte portanto essa subvenção anual os partidos recebem até que haja novas eleições para a Assembleia da República a subvenção eleitoral muito diferente subvenção eleitoral pressupõe a vários requisitos onde os requisitos é que por exemplo no caso da Assembleia da República os requisitos são diferentes de eleição para eleição mas na eleição para a Assembleia é que os partidos concorrem pelo menos a 51% o que tem dado origem muitas complicações que eu nem vos vou dizer mas no caso das coligações nas arquipélias eu nem vou falar nisso porque o que eu tenho visto na Assembleia da República pasma aquilo que a lei dispõe podíamos estar a imenso tempo a valsa a subvenção eleitoral portanto depende de determinados requisitos e há um teto a lei estabelece por exemplo 20 mil vezes o valor do IAS para as eleições para a Assembleia da República e depois cada teto diverge de eleição para eleição consoante o tipo de eleição ali há bastante complicado o sistema de qualquer forma como é que é repartida portanto há um teto e depois é repartida 20% é distribuído desse bolo é distribuído pelos partidos e candidatos em igualdade e os restantes 80% são distribuídos em função dos resultados eleitorais havia uma norma antiga que dizia se sobrar lá alguma coisa redistribui-se outra vez a entidade das contas dizia mas como é que se redistribui outra vez isto não está na lei não volta para o Estado então houve muitos partidos que tiveram direito da subvenção eleitoral e que não a solicitaram e portanto naturalmente havia sempre muita dificuldade depois nestas contas todas portanto julgo que era isto mais ou menos que tinha vista na sua questão enfim podemos depois continuar a conversar sobre isso no intervalo porque a Teresa já não me dá possibilidade só uma questão relativa às ofertas eu sou contra as ofertas portanto sou contra as ofertas a minha a minha postura é muito simples e tenho defendido isto para a atividade diplomática consular a mesma para a atividade política a mesma para a atividade política etc não há ofertas ninguém pode receber ofertas para mim é muito simples e a lei devia dizer não há ofertas para ninguém ponto final parágrafo mas não é que cinquenta euros podemos aqui podemos aqui umas normas que eu não entendo não entendo e portanto a minha posição é claríssima e portanto a norma dizia são proibidas as ofertas ponto final parágrafo o presidente da república o professor Cavaco se ele ficava nos andava por mim oh Teresa você desculpe desculpe interrompê-la é que eu tenho aqui uma esfera gráfica oh Margarida pela associação sindical dos juízes portugueses numa conferência com eles acha que não devia ter podido é este tipo de questões que nós estamos a falar é saber se estamos a falar custa dois questões não Jorge deixa-me acabar brindes brindes e ofertas a questão é saber o que é que é uma coisa e o que é outra e o presidente Cavaco e o partido de ministros diziam mas e que eu me diga não podemos oferecer um café só diz não é agora oferecer um computador nada mas está bem mas é o que acontece portanto não é nada disso mas deixem mas deixem isso não é informar é desinformar desculpar eu disse que lançava a discórdia eu disse que lançava a discórdia mas oh Jorge deixe-me lançar a discórdia não é mas seja rigorosa é que a lei proíbe ofertas acima de 150 euros mas proíbe está a falar de computadores está a falar de uma coisa que não existe mas eu estava a dizer que eu sou contra sou contra é para mim é zero o código condutor do governo pronto peço desculpa peço desculpa mas eu não posso tomar esta posição esta esfera gráfica é um ilícito não há liberdade bom bom deixe-me só acabar eu não disse que ia lançar a discórdia eu já conheço o Jorge já há muitos anos e portanto e fomos deputados durante muito tempo nós mas eu gosto de lançar a discórdia e acho que gosto que as pessoas pensem porque aliás é para isto que servem estes leites para finalizar também não concordo com as fundações políticas desculpe nós temos atualmente neste momento em 2024 há 10 fundações políticas europeias que recebem do orçamento da União Europeia há pouco falei 50 mil milhões para os partidos não me lembro agora exatamente do montante para as fundações mas é similar essas fundações podem fazer formações quer a nível europeu quer através dos grupos políticos europeus quer através dos partidos nacionais não podem e podem fazer formação portanto o financiamento pode ser utilizado para a atividade partidária se o partido entender que formar jovens para as suas juventudes e as suas direcções partidárias é uma ação partidária nunca a entidade das contas disse que não podia fazer isso portanto a formação e esses dinheiros não há linhas de financiamento há um financiamento para a atividade partidária isso é outra coisa depois o que é que os partidos essa é a questão das suas linhas de financiamento é dos partidos não, não, não mas eu estou a falar da ótica da aplicação da lei a ótica da aplicação da lei é muito simples é o princípio da especialidade os partidos recebem financiamento para a atividade partidária se os partidos utilizarem os dinheiros públicos estamos a falar de suspensão pública ou privada porque há um regime misto para a atividade não partidária exemplo cheque farmácia ajuda para preencher os impostos máquinas de lavar para os cidadãos sei lá o que que se vê por esse país fora a entidade das contas dirá que não aquelas 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 atividades são ilegais são pura e simplesmente ilegais porque é porque não se ensina a atividade partidária dar uma máquina de lavar uma pessoa para lavar roupa em casa não se destina à atividade partidária mesmo que seja para lavar as t-shirts e as bandeiras por muito por muito menos que isto por muito menos que isto o Sarkozy já foi condenado como sabe está condenado a uma pena de prisão de três anos efetiva e portanto está condenado por uma razão muito simples 10 mil bandeiras ou um milhão de bandeiras ou assim o que é que ele diz mas não tem nada a ver com as bandeiras Margarida eu estava relaxada porque eu não estava a ver a Margarida mas acabei de ver ali atrás e agora sim fiquei com receio mas a culpa não é minha porque de facto nós tínhamos aqui um mandato muito específico para terminar há quase meia hora atrás e vamos terminar vamos fazer um intervalo curtíssimo a hora de regressar eu vou deixar para ser determinada pelo meu sucessor e vou deixar apenas com uma provocação para a qual eu não quero resposta e precisamente pela falta de tempo não a deixei anteriormente não temos fundações partidárias dignas desse nome mas ao abrigo da liberdade de associação constitucionalmente consagrada temos associações privadas que mimetizam associações partidárias e aí sim já não se aplicam restrições ao financiamento e já não levantam questões de financiamento partidário e no entanto suscitam pelo menos a mim algumas questões sob o ponto de vista da perspectiva que temos estado aqui a discutir mas podemos falar sobre isto no intervalo que vai ser curto até já obrigada muito rapidamente este segundo panel é sobre um tema já mais recente sobre códigos de conduta registro de interesses e de regulamentação do lobby claramente assuntos que têm estado na discussão pública desde muito recentemente aliás o tema da regulação do lobby chegou a ser um tema que foi tentado ser acelerado na última gelatura até em virtude um pouco da crise provocada pela operação Fluencer presumo que possa ter sido essa o leitmotiv para aquele tentado de aceleração os códigos de conduta são um tema também recente e aliás que estão já muito disseminados inclusive no sistema privado com cumprimento normativo com sistemas de compliance que as empresas estão a desenvolver mas também é um tema relativamente presente apesar de estarmos aqui a discutir sobre os 50 anos de 25 de Abril e sobre a qualidade da democracia como é que esses aspectos foram determinantes para o desenvolvimento da nossa democracia portanto são aparentemente temas antigos já têm 50 anos mas também são simultaneamente novos e que só a partir de agora começam a ser muito evidenciados na nossa debate político estamos a falar de uma nova legislatura em que o tema da transparência e do combate à corrupção estiveram no centro de debate político aliás para além da habitação da saúde e educação eu presumo dizer que foi o quarto tema mais discutido na campanha eleitoral foi um tema que foi lançado na abertura do processo do governo da tomada de posse do novo governo como um dos principais prioridades da ação desta nova legislatura já está em debate e com uma missão para a Ministra da Justiça e este tema quer das códigos de conduta das normas relativamente ao registro de interesses aliás das plataformas informacionais que vão gerir esses registros de interesses e também do lobby falámos há pouco a quantidade da transparência e das contas também um pouco nessa linha temos a MENAC a funcionar o programa da capacidade de execução dos nossos organismos públicos temos muito boa legislação mas às vezes o nosso problema é depois passar das palavras à ação e ela depois ter um sistema de eficácia na sua coordenação portanto o tema será basicamente é isso que eu queria que falássemos sobre exatamente como é que me vê esta relatura no quadro dos novos códigos de conduta registros de interesse em relação do lobby dar nota que hoje mesmo segundo sei ainda não tive oportunidade de ler sei que o governo apresentou uma nova alteração ao código de conduta da administração pública dos membros do governo que vai ser estendida a todos altos quadros de dirigentes da administração pública portanto aumenta a dimensão e o âmbito de alcance destes códigos de conduta e portanto para discutirmos este painel temos três naturalmente consagrados e atuais deputados aliás e um grande investigador talvez das pessoas como mais admirem em Portugal nesta matéria que é o Luís de Sousa mas temos a doutora Constância Urbano de Sousa é mais conhecida pelas pessoas por ter sido ministra da administração interna no 21º governo mas além disso é também doutora em Direito pela Universidade de Sago na Alemanha foi professora também associada no Departamento de Direito da Universidade Autónoma é uma doutora de vasta biografia na área de Direito da Imigração e do Asilo e portanto também é presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP vamos ter também o doutor Paulo Rodrigo Pereira que também há pouco ouvimos aqui já falar um pouco do seu passado como ex-deputado e em que foi parte de um grupo parlamentar mas também foi deputado fora dessa dimensão de um grupo parlamentar e foi vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Administrativa é membro da coordenação mestrada em Políticas Públicas e Economia e do Centro de Economia e de Outras Cadeiras de Economia Associadas ou de Economia e Direito no ISEG é autor de vários livros sobre Finanças Públicas e Economia Institucional e fundador do Instituto de Políticas Públicas Thomas Jefferson Correia de Serra portanto são os nossos convidados mais uma vez desculpa estava aqui o nosso Luís de Sousa também presidente já agora presidente do Conselho Fiscal da Transparência Internacional e um dos seus fundadores e doutorando em Ciências Sociais e Políticas e um grande conhecido em matérias acho que não vale a pena estarmos a falar mais e portanto vamos ao debate e portanto eu sei que o doutor Paulo preparou uma apresentação para passar-lhe a palavra porque facilitaria o enquadramento da sua apresentação e depois voltaríamos ao tema do debate ok Ora boa tarde a todas e a todos aqui presente e lá em casa vou tentar ser rápido para cumprir os tempos queria agradecer obviamente quer a Transparência Internacional quer a Associação de Ex-Deputados o convite para estar aqui presente é sempre com agrado que me fazem regressar aos tempos de parlamento foram tempos interessantes e desafiantes de certa maneira a declaração de conflitos de interesses é que à semelhante do Jorge Lacão nós estamos a comentar algo dos quais fomos co-legisladores ou seja ambos pertencemos à Comissão da Transparência e tivemos muito envolvidos neste neste pacote legislativo eu queria começar rapidamente por um tópico que já florei há bocadinho que é a questão do nível de transparência ótima não vou fazer nenhuma inconfidência porque isto saiu nos jornais quando a coisa foi debatida na jornada portanto não vou dizer nenhuma inconfidência o que eu estou a fazer agora saiu nos jornais quando isto foi debatido nas jornadas parlamentares do PS houve assim um clash entre dois grupos por um lado Pedro Algado Alves Jorge Lacan e eu próprio que defendíamos este pacote por outro lado pessoas que eu estimo muito o Sérgio Sousa Pinto e Isabel Moreira que se revoltaram contra isto portanto houve assim um debate bastante acolorado e aquilo estava aberto aos jornalistas e saiu tudo na imprensa e eu acho que os dois lados tinham um pouco de razão ou seja a questão que eu já aflorei anteriormente que é a questão do nível ótimo de transparência o nível ótimo de transparência depende do tal princípio que já foi aqui indicado pelo Jorge Lacan que é de se partir de um princípio de desconfiança ou de um princípio de confiança porque obviamente se se parte de um princípio de desconfiança o nível de exigência declarativa deve ser muitíssimo maior se se parte de um princípio de confiança que de facto é o princípio eu acho que deve ser utilizado o grau é menor mas deve haver eficácia na fiscalização coisa que não existe mas já lá vou portanto o meu primeiro ponto é esta questão de no que toca aos códigos de conduta no que toca ao registro de interesse e regulamentação do lobby como é que nós nos posicionamos e para mim mais do que regras eu também ensino isto na minha faculdade para além das regras e das instituições que são muito importantes há as pessoas e os seus valores éticos de integridade e isso vem da escola primária e portanto é aí que a gente tem que investir na prevenção da comunicação é na formação ética dos jovens que depois serão adultos desde a escola primária e pensarmos nisso e não pensarmos só no chicote e na cenoura que no fundo as leis as leis se todos fôssemos íntegros eticamente responsáveis servidores públicos não era preciso destas leis para nada portanto isto é uma coisa é uma verdade de lá para a Alice mas convém recordá-la porque se calhar é aí que a gente tem que atuar em grande medida eu queria dizer duas palavras ou três sobre o pacote legislativo já fiz a minha declaração de interesses eu acho que nós fizemos no DST à parte um muito bom trabalho ou seja e vou explicar porquê foi um avanço não é que a comissão tenha funcionado bem eu tive a ocasião de criticar o funcionamento da comissão teve mais de um ano parada sem reunir etc a comissão não funcionou bem mas produziu e produziu a tempo de antes do fim da legislatura nós termos uma coisa que é que é inacreditável no seu alcance neste momento a Briga Selema não sabia o que é que eram alguns cargos públicos mas estão todos designados na lei são muitos referiu-se há pouco nós temos neste momento em termos de obrigatoriedade para cargos políticos desde o Presidente da República Assembleia da República Primeiro-Ministro Deputado da Assembleia da República mesmo dos governos representantes dos governos deputados mesmo dos órgãos executivos do poder local já agora e em nota de pé de página não me querendo referir às odarkis em particular mas eu acho que a corrupção tem mais a ver com a função executiva do que com a função legislativa embora possa haver nos dois lados porque na função executiva há o poder de, por exemplo valorizar um terreno que é reclassificado num PDM 50 vezes mais e quem tiver esse poder o risco de corrupção é enorme portanto eu acho que os órgãos executivos são mais permeáveis onde há mais risco de corrupção estão lá todos e até estão todas as freguesias com mais de 10 mil eleitores portanto nós temos obrigações declarativas de toda esta gente cargos políticos altos cargos públicos setores públicos setores de empresas públicas participados etc, etc alargamos isto para as magistraturas também não só tribunal constitucional tribunal de contas juízes da magistratura e também do Ministério Público obviamente as declarações ficarão nesses sítios e não ficam no mesmo sítio mas alargamos isto de uma forma brutal primeiro ponto segundo ponto códigos de conduta é uma análise que acho que ainda ninguém fez nem o Luís Souza mas que vale a pena a transferência fazer que é quantos municípios é que já têm códigos de conduta mas eu hoje fiz uma pesquisa rápida e vi que alguns já têm alguns já têm de certeza que não têm todos é de 2023 etc mas todos os municípios passam a ter que ter um código de conduta onde está as coisas que estão aqui na lei não está nada sobre o lobby obviamente poderia estar poderia estar ninguém impede hoje da Assembleia da República ter digamos deliberar internamente e alterar o seu regimento a dizer que as agendas dos deputados acho que isso não seria proibido apesar de não estar na lei e não haver uma lei do lobby mas a existência de códigos de conduta acho que é fundamental porque orienta os comportamentos quer dizer falou-se aqui das ofertas o que nós fizemos e lembro-me que foi um debate ainda porém estava a falar com o Jorge Lacan sobre isto porque havia a posição do bloco de esquerda que queria registrar tudo quer dizer uma caneta quer dizer isso era completamente ridículo não é quer dizer pronto nós chegamos a esta solução de compromisso que é até 150 euros até 150 euros uso e costumes etc não há problema acima de 150 euros a coisa tem que ser portanto os códigos de conduta servem porque as pessoas têm dúvidas legítimas sobre se devem não devem aceitar determinadas ofertas ou hospitalidades por exemplo uma das coisas que eu vi hoje é que nós chamamos isto de ofertas e hospitalidades porque pode-se pagar um hotel uma ida a um jogo de futebol etc e podem duvidar se isto é aceitável ou não por exemplo num dos códigos de que eu vi de Gaia já não falavam em hospitalidade já falavam só em ofertas quer dizer mais valia remeterem para a lei mas pronto isto foi também brutal um passo adiante e este caminho está a ser feito portanto espero que a entidade da transparência transparência internacional desculpem transparência internacional faça esse escrutínio a criação de entidade da transparência eu também tive a ocasião ao longo destes anos de me insurgir e até falei com a receita nomeada presidente de me insurgir pelos atrasos quer dizer eu acho que é inexplicável o atraso inexplicável a única explicação é não haver vontade política mais nada não há nada que explique não me venham falar nunca fizemos um contrato o Tribunal Constitucional defendia-se nunca fez um contrato não sei o que para alugar a sete não interessa as pessoas podiam trabalhar em casa teletrabalho quer dizer o mais importante da entidade da transparência é a plataforma eletrónica para fiscalização porque quem fez e entregou declarações no Tribunal Constitucional entregávamos duas declarações em papel quer dizer e havia três pessoas no Tribunal Constitucional a analisar aquilo agora imaginem o que é que é a quantidade a pilha de declarações que eles tinham em papel não é monitorização zero zero agora há condições eu ponho por dentro de ação porque eu não fui consultado não sei se o Luís de Sousa foi sobre os digamos assim os campos que devia ter aquela plataforma não é os campos é a forma como aquilo está construído para a validação foi aqui referido na primeira sessão a questão da fiscalização se aquilo estiver bem construído é possível a partir de agora e a partir do momento em que as declarações estejam entregues é possível é possível fazer essa fiscalização basta só ver lá um campo em que está lá o valor do património nós temos que entregar uma declaração quando assumimos funções quando cessamos funções e três anos após a cessação das funções é muito simples basta pôr if if aquele campo na segunda declaração quando sai for e põe-se uma porcentagem maior do que do que o mesmo campo na primeira declaração ou o campo dos três anos depois com o campo do património no valor em decisão de funções e vê-se logo se aquilo é mais do que eu posso pôr 100% ou posso 50% eu no Excel faço isto com uma instrução não é? portanto se aquilo estiver bem feito se aquela base de dados os formulários alimentares e uma base de dados então esta entidade consegue fazer um trabalho brutal consegue fazer um trabalho brutal mas eu já lá vou ao trabalho brutal os últimos minutos já só tenho cinco eu não queria fazer slides não apresentei fazer slides e os slides não são propriamente slides da minha apresentação são porque eu fui ver agora vou passar ao lobby fui ver o que é que eu não vou dizer mais avançado já agora também é público eu votei contra na Assembleia da República as propostas do lobby não estou completamente convencido e portanto fui ver quem está mais avançado no sentido da legalização do lobby e quem está mais avançado é a União Europeia que tem uma arquitetura toda não vou ter tempo para descrever aqui mas tem uma entidade que não é só o registro da transparência neste momento vocês querem ter uma reunião com um comissário com um deputado do Parlamento Europeu ou não sei o que tem que estar registados no portal da transparência da União Europeia e portanto eles também têm uma entidade que supervisiona isto que é o Secretariado e eu vou-vos mostrar o Secretariado que faz um relatório anual isto foi uma falha da nossa lei Jorge devíamos ter metido lá a obrigatoriedade de fazer um relatório anual que acho que não está devia ser obrigada a entidade da transparência porque eu quero os dados que eu quero que a entidade da transparência mostre não é? e que funciona e que mostre que funciona são da natureza destes que eu vos vou que eu vos vou mostrar portanto resumindo portanto houve um processo na União Europeia que terminou recentemente só em 2021 é que o Conselho se juntou a isto portanto isto era a Comissão e o Parlamento e agora é o Conselho também curiosamente não é um ato legislativo é um acordo interinstitucional entre estas três instituições não é ato legislativo mas tem uma auditoria do Tribunal de Contas portanto eu fui buscar coisas da auditoria do Tribunal de Contas e fui buscar coisas do relatório da instituição equivalente à nossa entidade da transparência ou seja o tal secretariado e eles têm uma no relatório tem uma secção de estatísticas e é estas estatísticas que eu quero eu quero saber quantos registros é que há uma coisa é irmos à lei lá está os juristas e os economistas os juristas metem aqui os cargos todos e não sei eu como economista eu quero saber é quantos eu quero saber quantos destas entidades que a gente lista aqui é que apresentaram declarações e por tipologia quantos deputados primeira declaração segunda declaração terceira declaração quer saber quantos autárquicos é que apresentaram quantos estouros públicos etc em que dado da transparência tem que dar esta informação portanto o número global de registros anuais e por tipologia porque é isto que o relatório faz quer dizer eu quero saber não é que é isto que está isto foi tirado do relatório anual do funcionamento de registro da transparência eles dizem para vocês que já não conseguem ler mas é primeiro é profissionais pronto vou olhar para ali os consultores empresas de advocacia autoempregados não sei o que podem ser liberados empresas trade and business associations trade unions orições não governamentais think tanks e investidores isto tudo há a ver uma lei do lobby e portanto agora os meus dois minutos finais sobre o lobby o lobby tem vantagens e inconvenientes vou contar uma história muito simples eu estava à porta como deputado de entrar no Parlamento Europeu e estava depois uma fila muito grande ao lado e nós passámos à frente e a pessoa que lá estava ah não sei o que e tal passar à frente e eu já sabia que ele era lobbyista e disse-lhe assim sabe qual é a diferença entre mim em si eu também não tenho papas na língua é que a senhora representa interesses e eu represento o povo português e é por isso que eu passo à frente da senhora o que é que eu quero dizer com esta história isto do lobby tem o lado bom que é o lado para que geralmente a Transparência Internacional olha e Sousa e toda a gente que defende intensamente a relação do lobby tem um lado que é perigoso que é os benefícios que são dados às entidades que fazem lobby obviamente que eu depois da operação influencer eu cheguei à conclusão que os delegados os procuradores não sabem o que é lobby porque muito daquelas coisas e eu li 200 páginas nos autos de acusação li 200 páginas para escrever um artigo no observador sobre isto não sabem o que é lobby não sabem o que é lobby e não sabem que o lobby não é crime influenciar um decisor político legitimamente não é crime o que é crime é se o próprio ou terceiro não sei o quê receber contrapartidas isso é que é corrupção isso é que é a tipologia de tráfico de influências eu que não sou de direito fui aos códigos mas sem ler os códigos vou lá o que é crime de corrupção o que é crime de tráfico de influências portanto eu sinceramente e com isto termino com isto são duas linhas o meu último slide se aparecer aí pronto isto era outra coisa que lá está esta já agora só este relatório eles fazem de facto de certa maneira auditoria a este registro e conclusões é que tiraram que 40% estavam bem que 30% tinham que atualizar aquilo que não estava muito bem e que 30% foram removidos do registro por razões que não sei o quê portanto eu acho que se quer avançar para o lobby acho que há que pensar nisto e há que pensar então em que a entidade que vai digamos acompanhar isto tem que de facto fazer o seu trabalho porque senão não vale a pena portanto e com isto termino eu acho que mais do que legislar precisamos de ser eficazes na implementação da organização que temos e pessoalmente como disse bom não tive tempo para explicar mas continuo um pouco ambivalente em relação à questão do lobby não se esqueçam não é por acaso PCP e Bloco Esquerda são contra e votaram contra PS e PSD a favor e termino por aqui muito obrigado Muito obrigado doutor Paulo eu digo para ter cumprido o tempo tentando passar rapidamente à doutora Constância Urbana de Sousa pedi-lhe também falar-se um pouco aqui sobre a sua percepção sobre esta nova etapa e se concorda com as barreiras destas dificuldades no registro do lobby também tendo em conta a sua experiência como ministra e portanto teve com certeza suscetíveis a várias pressões e várias pressões no sentido positivo ter sido questionada para ser para ouvir certas entidades para ouvir entidades no sentido não estou no sentido na verdade e portanto até que ponto a pegada gelativa podia ter sido melhor e se já havia esse registro ou não e até que ponto sentiu esta necessidade ou enquanto não só como deputada mas também como tendo mais situações executivas muito obrigada em primeiro lugar gostaria também de agradecer à transparência internacional aqui na pessoa da doutora Margarida Mano e também à associação dos antigos deputados da Assembleia da República na pessoa do Jorge Lecão por aquele convite para estar aqui presente por esta iniciativa que acho que é muito meritória numa altura em que estamos a celebrar os 50 anos de abril e numa altura também com mais do que nunca sentimos eu pelo menos sinto isso que as nossas a nossa democracia liberal nunca esteve tão em perigo tão ameaçada como quiser a política é necessária a política é absolutamente necessária para a definição de políticas públicas em prol dos interesses dos cidadãos mas também é um facto que a política é feita por pessoas e as pessoas têm um passado têm relacionamentos com outras pessoas são pessoas e portanto numa democracia a atividade política enquanto esta missão nobre tem que ser exercida sempre com um enorme sentido de missão de serviço público e também com transparência e portanto a transparência é absolutamente essencial para a credibilização da ação política e existem vários instrumentos o primeiro dos instrumentos são mesmo as eleições periódicas para avaliar a ação dos políticos mas entre os variadíssimos instrumentos como acesso a documentos públicos que também existe o direito de aceder a documentos públicos os relatórios de autoridades independentes de controle por aí fora existem estes instrumentos que são o tema do nosso painel que são os códigos de conduta que normalmente são instrumentos de autorregulação diria eu nunca são instrumentos normativos na verdadeira acessão de palavra a questão do registro de interesses da transparência de todas as nossas relações pessoais financeiras patrimoniais tudo o que fizemos deixamos fazer incluindo os nossos os nossos cônjuges os nossos familiares mais próximos que também temos que declarar se tem uma empresa que por acaso acedica essa empresa etc e a lei de 2019 tal como alterada leva de facto amplifica enormemente as obrigações declarativas de todos os atores políticos alargando-se o âmbito de aplicação a outros atores não políticos mas também alargando imenso o âmbito das nossas obrigações declarativas obrigando-nos não só a justificar por exemplo todos os incrementos patrimoniais levando mesmo a ser porque não justificada a não justificação pode conduzir precisamente à aplicação de uma sanção criminal como o Jorge Lacão aqui disse agora obrigações declarativas em si mesma não são nada se não forem devidamente trabalhadas e eu estou convencida que nos dias de hoje com uma plataforma informática como a autoridade da transparência terá em que não é só isso a inteligência artificial posso dizer aqui milagres mas não é só a inteligência artificial a interoperabilidade com outras milhentas bases de dados que andam por aí tem que estar garantida naturalmente bases de dados que o Estado tem as finanças a segurança social o registro parcial o registro civil sei lá tudo o que há para aí o registro automóvel por exemplo e portanto tudo isso não é preciso uma atividade humana para fazer um escrutínio é preciso é ter ferramentas de inteligência artificial que permita precisamente gerar alertas em si mesmo os alertas não serão nada terão que depois ser naturalmente trabalhados através de pessoas que irão depois investigar e fazer mas pelo menos poderá ser criado um sistema de profiling chamemos-lhe assim embora o profiling seja muito demonizado mas a verdade é que pode ser muito útil neste caso como em outros a questão das ofertas a questão das ofertas não está só nos códigos de conduta porque não são instrumentos legislativos são de autorregulação o próprio legislador levou muito a sério a questão das ofertas quando as proíbe acima de 150 euros as pessoas terão que aceitar seus costumes assim nomeadamente no contexto das relações internacionais do Estado eu não posso receber um ministro e que vem com uma prenda e olho para aquilo e diz o que é que é isto quanto é que isto custará 150 euros desculpa senhor ministro gosto muito de si mas não posso aceitar não eu vou ter que aceitar aquela oferenda ou aquela hospitalidade convida-me para um jantar de Estado de repente vendo duas lagostas em cima da mesa até custou o pio da lagosta ou a gula não posso eu desculpe eu só como a salada não pode ser assim o vinho olha vou lá o vinho e eu ponho ali esta garrafa custa 200 euros não desculpe não vou beber vinho vou beber água da torneira porque não vai levar uma água dessas caríssimas que também as existe no mercado portanto daí que eu não agora a minha experiência como ministro eu nunca tive grandes ofertas só houve uma oferta que eu olhei para aquilo e mandei entregar na Secretaria-Geral e do bem ainda não sequer deu o código de conduta mandei entregar na Secretaria-Geral mas como eram muitos bens parecíveis dei a instrução que fosse dada às associações que dão alimentação aos sem abrigo de forma equitativa pronto e não sei como é que se foi distribuído também não fui lá ver se os funcionários da Secretaria-Geral não levaram para casa pronto provavelmente terem que levar alguma coisa não sei acredito que não pronto mas não existe isso isso assim no dia a dia eu como deputada nunca recebi mais de uma caneta e normalmente umas canetas um bocado para o reinhoso diga-se de passagem feitas ali na China portanto não é nada assim de espetacular são umas canetas como estas com os dizeres quaisquer portanto a questão dos códigos de conduta é preciso também colocar as coisas na sua devida proporção e no seu devido contexto portanto a professora Margarida não ficava tão horrorizada com a questão hoje ela é clara ofertas e hospitalidades não é só ofertas ofertas e hospitalidades são proibidas ponto e se forem aceitos acima de um determinado montante não são nossas são do Estado se por acaso foi em funções ou então devem ser repusadas se não são em funções e se forem aceitos está aqui cometido um crime de recebimento indivíduo de vantagem para o qual a lei prospecamente remete pronto é crime portanto hoje receber ofertas de hospitalidades acima de um determinado montante sem algum é crime pronto a questão do lobby eu não demonizo o lobby o lobby é extremamente importante até para a participação democrática dos cidadãos ou seja a representação legítima de interesses não tem necessariamente que levar ou conduzir a fenómenos corruptivos não tem muitas vezes e sobretudo num país como o nosso em que o Estado é débil de recursos humanos muito qualificados muitas vezes é precisamente através da representação legítima de interesses que nós temos o input técnico necessário para fazer uma melhor legislação e sem isso não seria possível porque não temos na Assembleia da República nós não temos um gabinete de estudos digno desse não como por exemplo existe no Parlamento Europeu que além de ter gabinete de estudos tem também enormes recursos financeiros para produzir estudos na academia nós não temos isso nem temos isso no nosso Estado e portanto muitas vezes num país ainda por cima como o nosso logo ou melhor a representação legítima de interesses porque logo é uma palavra que ficou um bocado harmonizada é para mim essencial ao funcionamento do nosso sistema democrático agora tem que ser naturalmente é transparente e aí é que acho que deveríamos ter uma uma legislação que regulasse de forma simples não é preciso ser muito complexo também é preciso ver qual é o âmbito de aplicação acho que o grande problema da 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 República era o seu enormíssimo âmbito de aplicação em que desde que abrangeia desde a senhora sei lá da limpeza do Parlamento que diz ô senhora deputada por acaso eu sei que percebo muitas autorizações dizendo podiam dizer como é que eu não tenho que ser registrado primeiro antes de falar comigo isso também é ridículo portanto temos nem tanto ao mar nem tanto à terra agora que é absolutamente necessário nós temos que dar este passo mais dia menos dia de preferência menos dia numa regulamentação do lobby temos que fazer até para desdemonizar esta esta questão que muitas vezes é confundida a representação legítima de interesses com tráfico de influências que não tem nada a ver e portanto e temos que dar também a oportunidade às associações mesmo às pessoas individuais de poderem participar nos processos de decisão com o seu imposto agora pergunta enquanto ministra se recebe alguma das expressões não sobretudo numa área como é a administração interna nós apenas eu pelo menos tinha mais contato com as pressões dos sindicatos das polícias isso claro é óbvio todos os dias dos serviços todos mais meios mais isto isso claro no dia a dia não externos não externas porque porque também é preciso ver que estamos no âmbito do ministério que 90% do seu orçamento é gasto em despesas pessoal portanto também não há muito bom de investir não tem ali milhões para poder fazer grandes 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 tropeleiras e o pouco que existe para investimento é mesmo para pintar as espadas e pouco mais portanto é isso pois portanto não não senti e também como deputada nunca senti confesso que nunca tive aquela talvez tenha sentido uma única vez num caso muito particular que foi quando foi a questão que perdi que fiquei sozinha da alteração à lei da nacionalidade por causa dos descendentes dos teus sefarditas pronto fui chamada de antissemita para baixo nazi por aí fora fiquei um bocadinho ali sozinha claro que depois a história dois anos mais tarde deu-me razão mas está bem mas naquele momento não me deu porque até sei que é a verdade e portanto e fiquei a levar a levar a pancada e sobretudo que me penalizou muito acusações absolutamente ignóveis de antissemitismo não tinha nada a ver com o antissemitismo tinha a ver com precisamente o povo português a sociedade e até o nosso regime democrático é porque nós vimos isto às vezes com muita ligeireza mas estamos a criar eleitores que são irresponsáveis pelas suas decisões portanto porque não vivem aqui nunca viverão portanto podem votar em quem muito bem nos entenda ou tem-nos para votar nem querem o cartão de cidadão portanto até ou não portanto se houvesse voto eletrónico era um maná para se eu me quisesse eleger presidente da república sabia como com 5, 6 mil votos o que seja posso fazer a diferença portanto isto que eu estou a dizer nunca sofrido pressões desse género portanto há sempre esta áudio de que os políticos estão-se constantemente a ser assediados também confesso que salvo uma rara exceção que foi essa de uma oferta um bocadinho nunca me ofereceram nada mais do que aquelas coisas um bocadinho tipo aquelas umas medalhinhas aquelas coisas que depois fica sempre no ministério que ninguém quer aquilo em casa eu própria sempre fui muito austera sou muito germânica nunca ofereci nada a ninguém nem mesmo um almoço portanto se havia almoços era lá no meu gabinete ia ali uma uma taja a buscar e depois as coisas serviam sou muito germânica e também como também não envio nunca enviei cartões de Natal o que eu há anos que decidi que nunca mais enviava um cartão de Natal a ninguém o que tem por tido efeito que recebo cada vez menos portanto não envio cartões de Natal não dou ofertas quando vou a algum sítio vou de mãos vazias o máximo que posso dar é um cartão isso é a minha ideia um bocado germânica a falar portanto nunca senti isso agora que o lobby tem que ser regulado e falta regular a questão da transparência acho que já está resolvida em Portugal os códigos de conduta são similares a todos os outros que eu conheço por esse mundo fora a questão das ofertas no nosso caso até eu diria que o legislador teve uma mão muito pesada a única questão que eu acho que ainda não estava resolvida é a questão das portas as chamadas questões das portas geratórias é certo que esta lei regula a questão impõe um período de nojo de três anos mas é uma norma sem sanção e portanto está bem eu não cumpro o período de nojo e sou o otto o máximo que posso ter é um um blame shame qualquer aí na praça pública mas se tiveram uma carapaça forte também é para lá que se dure melhor portanto é a única coisa que eu acho que está aqui um bocadinho coxa é a questão das portas geratórias mas diz-me a minha experiência também que a questão das portas geratórias no nosso país já foi mais premente do que é hoje porque aquilo que eu disse ali é verdade há uns anos atrás ter exercido um alto cargo político ter sido ministro ter sido deputado era um currículo era uma porta aberta hoje o mundo empresarial foge dos políticos como o diabo foge da cruz e só com muitas raras exceções é que eu vejo pessoas que passaram pela política a ter depois da política uma qualquer melhor posição mas aquilo que eu conheço e estou a ver hoje no meu dia a dia é que muitas das pessoas que investiram a sua vida pessoal e profissional na política o que não é o meu caso porque eu estive na política durante seis anos e disse foi o meu serviço militar obrigatório que mulher não fui não tive portanto não tive que prestar serviço militar obrigatório prestei este serviço e portanto isso aí mas tenho uma profissão eu sempre tenho uma profissão a minha profissão não é ser política a política está serve-se durante um período de tempo preferivelmente durante um período de curto tempo agora o que eu vejo à minha volta é de facto fenómenos muito preocupantes de pessoas que caem absolutamente no vazio mas é do oitenta ao oito é não ter emprego é não ter nem sequer direito a um subsídio de desemprego apesar de terem descontado para a segurança social durante anos e anos e anos a fio não são tratados sequer como um trabalhador normal que por acaso cai numa situação de desemprego vão diretamente para a caridade se por acaso não tinham uma profissão e por isso é que muitas pessoas as mais qualificadas do nosso país não vão um nem vão para o setor do Estado ponto um o Estado não tem essa capacidade de atração e cada vez menos irão para a política claro que existem sempre exceções mas ali o mainstream são pessoas muito pouco qualificadas que é o que eu digo entre trabalhar no call center e ser deputado sempre é melhor ser deputado ou vereador ou algo que for naturalmente ou presidente da Câmara de facto mas não são os mais qualificados e isso vê-se em todos os setores do Estado inclusive na política o que é extremamente grave no meu ponto de vista e nós estamos hoje a assistir a isso por exemplo no Poder Judicial em que não são os melhores que vão para as minhas literaturas e isso eu posso afirmá-lo precisar de ser filha de juiz durante seis anos também prestei outro serviço público que foi fazer exames no centro de estudos judiciais e às vezes sair de lá confesso um bocado amargurada portanto com isto terminava precisar sair para outros campos mas era isso que eu tinha para partilhar convos muito obrigado caro Luiz peço-te aqui uma conclusão de tu que falas sempre muito em interabilidade de sistemas de informação com estas novas plataformas entidade de transparência entidade de registros dos interesses vamos ter aqui uma revolução ou como é que tu vês esta nova realidade se é mais ou vamos estar mais preocupados em ver se as plataformas estão consistentes umas com as outras ou de facto podemos ter um novo processo que já tive mais confiança nas instituições Jorge eu queria ser breve tenho um interesse em ser breve muito boa tarde a todas e a todos obrigado pela vossa paciência está do avançado da hora culpa é nossa mas eu queria ser breve também porque tenho uma criança à minha espera de casa e tenho que regressar o quanto antes já está com uma mas ficou a outra tenho que regressar portanto tinha preparado uma intervenção mas a pergunta que me colocas atira completamente ao lado daquilo que sabe mas tudo bem eu vou começar se calhar por trazer à discussão um balanço do que são porque isto enfim de ética na política tem a ver com os julgamentos que tanto os tentores de cargos de alteridade delegada têm sobre o exercício de funções sobre os comportamentos e ações que têm no exercício de funções como a perspectiva que os cidadãos têm e as expectativas que têm em relação a esse exercício de funções e é desta forma que a democracia tem funcionado nós podemos ter diferentes noções de bem comum diferentes noções até de democracia inclusive do tipo de arranjo institucional mas há de facto um consenso alargado e nós temos medido isso também através de inquéritos de que a observância de um conjunto de princípios orientadores de um conjunto de regras que estão imbuídas no funcionamento das instituições isso obviamente é importante e que são transmitidos para as sucessivas gerações de políticos digamos este imperativo ético das democracias é um legado histórico que temos que cultivar que temos que proteger que temos que fortalecer que temos que inovar porque os desafios vão surgindo novos desafios falávamos sobre financiamento político a questão agora das plataformas de pagamento de serviços tudo isso traz novas dimensões e a intervenção que eu queria fazer era no sentido de alertar que estas entidades foram criadas independentemente de concordarmos ou não com um desenho acho que o desenho não foi o melhor de uma e depois a outra copiou um desenho que já estava também com a sua nascença mas independentemente disso temos de trabalhar com o que há temos de trabalhar com o que há e temos de pôr estas pessoas a trabalhar o que me está a preocupar é a falta de produção de dados pergunto muitas vezes se estamos e os académicos e os contributos académicos são lá bem o chato falar de perceções eu vou-vos dar as perceções porque as perceções que as médias do Eurobronto chegam até nós os dados eu quero dados como dizia o Paulo sobre as declarações patrimoniais não os tenho eu não sei sequer se o acervo anterior à criação da plataforma se vão fazer um upload ou não porque a mim o que me interessam são as time series não é como a ti te interessa pronto portanto deixa-me saber a mim o que me interessa é ver padrões tendências etc quer dizer eu não vou esperar mais 20 ou 30 anos para fazer isso pronto a Margarida há pouco referiu que alguém contou a entidade das contas para se oferecer a fazer a base de dados sobre as ações de monitorização os dados as evidências de gastos de campanha que se levantaram no terreno com amostras de municípios fizemos as autarquias fizemos as presenciais as legislativas fizemos todas e que estão lá com a entidade a entidade supostamente ainda no mandato do primeiro presidente do Miguel Fernandes ainda houve reuniões com uma empresa para se criar essa base de dados no fundo para comparar aquilo que eram as declarações a prestação de contas dos partidos sobre as suas contas anuais e sobre as contas de campanha contrastá-la com evidências que eram recolhidas no terreno pelas equipas de monitorização ofereci os nossos serviços do Instituto de Ciências Sociais à entidade das contas para criar essa base de dados ofereci porque também estava dentro do assunto tinha liderado algumas dessas monitorizações os dados estão lá eu tenho alguns não devia se calhar dizer isto tenho porque a gente fez e a gente são dados a gente dá cópias pronto a resposta tardou meses eventualmente chegou um dia até fiquei surpreendido e a resposta foi muito simples quando decidirmos divorçar sobre o assunto entraremos em contacto até hoje até hoje pronto e portanto o que eu o que eu sinto eu vou saltar isto eu de facto queria falar aqui talvez fale no final do que são enfim algumas abordagens algumas abordagens relativamente à ética política e aquela que eu acho que está a faltar ou precisa de ser potenciada mas talvez volte a isso só para dizer que Portugal à semelhança de outras democracias na década de 90 isto tem muito a ver com o fim da guerra fria enfim com esta avaliação introspectiva da qualidade da democracia que se passou a fazer na década de 90 à semelhança de outras democracias também deu um passo à frente avançou para a criação de normas mecanismos de autorregulação da ética na vida parlamentar em 95 criamos o registro de interesses isto na segunda edição do estatuto dos deputados introduzimos a definição do eventual conflito de interesses nas atividades parlamentares e criamos a comissão parlamentar de ética foi um passo enfim diria até um bocadinho salto-me escuro não tínhamos uma tradição de autorregulação já tínhamos sido inovadores no início da década de 80 porque fomos dos primeiros primeiríssimos países eu enfim do estudo que tenho feito ao longo dos tempos continuo a afirmar que fomos o primeiro embora os belgas já tenham descoberto uma unidade do início do século 20 a ter uma anti-corruption agency uma agência anticorrupção alta autoridade contra a corrupção mas também fomos o primeiro a extinguí-la por voto parlamentar em 92 precisamente quando os outros países estavam a criar este em contraciclo em contraciclo é criado então esta comissão da ética só que de facto depois do ponto de vista formal nós evoluímos muito nós evoluímos muito pois quer dizer criar as condições políticas para que funcione e materiais é que depois já ficamos muito aquém das expectativas bom basta começar que esta comissão de ética andou desculpem o termo aos pontapés de um lado para o outro chutaram para uma comissão que metia os audiovisuais e a cultura e tudo mais assim lá daquelas que ninguém se importa depois passaram inclusive algum período em que esteve como subcomissão da comissão de assuntos constitucionais e finalmente deu-se-lhe o destaque que merece transparência e estatutos dos deputados e é esse o atual formato esta comissão a comissão de transparência e estatutos dos deputados da CETED está dotada de amplos do ponto de vista formal de amplos poderes de regulação nós geralmente olhamos a regulação em três dimensões o standard setting a monitorização de comportamentos e o enforcement das regras que é isto é a conjugação disto se olharmos para a CETED o regulamento da comissão refere claramente que não lhe compete apenas voar pelo cumprimento do código de conduta mas também elaborar normas complementares de aplicação das regras legais sobre ofertas e hospitalidades com o poder de normand setting de standard setting poderes de oversight monitorização ou fiscalização tem passivos e proactivos faz a verificação das incompatibilidades incapacidades etc recebe registra aprecia declarações que possam suscitar eventuais conflitos de interesse mas pode tomar a iniciativa de apreciar se existem outros conflitos de interesse que não foram devidamente reportados ou trazidos ao conhecimento da comissão ou que até quando solicitado pela intervenção de um cidadão possa atuar em função portanto dessa informação que lhe chega proceder a inquéritos averiguações etc também ambos poderes proactivos de fiscalização poderes de enforcement também tem quer dizer emitindo parecer sobre a suspensão e perda de mandato do deputado instruindo os processos de impugnação de elegibilidade e perda de mandato quer dizer tudo isto do ponto de vista formal é forte e é até bastante solito o problema está depois na capacitação na prática no dia a dia e é verdade que nós não é feito fora não temos uma enxurrada de casos de situações todos os dias para ter que resolver que eu ainda tenho enfim a classe política num patamar elevado em termos de ética individual porém há todo um trabalho de monitorização de estudo que lhe compete fazer e tanto compete a ASTEP como compete a entidade das contas como compete a entidade da transparência não tem a incapacidade de fazer isso a Margarida Sulema estava a falar e há pouco a Teresa mencionou estas novas formas paralelas de campanha eleitoral por entidades terceiras pagamento de despesas por entidades terceiras o uso de até dinheiros públicos para portanto despesas diferentes que não estão previstas não é etc do nativos e direitos há toda uma série de práticas de informalidade em torno de finanças que uma entidade com competências de regulação deste setor é aquilo que nós chamamos hoje political regulators tem que acompanhar mas para acompanhar tem que recolher tratar analisar e disponibilizar e disponibilizar dados porque pensar que esta atividade não se pode circunscraver à instituição está ali a academia está a sociedade civil estão outros atores think tanks etc que têm capacidade para ajudar neste processo como falam prioridades primeiras prioridades de prevenção e combate à corrupção e a gente vê ao longo do tempo enfim um desempenho que não tem primado por ser muito eficaz e a percepção generalizada é essa isto é e depois de um momento para o outro querer virar a trajetória e achar que agora é que vai ser na próxima vaga é que vai ser isto faz lembrar aquela história do jogo de futebol que a gente anda ali 90 minutos a vê-los a sofrer nunca mais marca-goal e tal mas nos 5 minutos é que vamos resolver isto não resolvem não resolvem o Ivo começou do Sporting geralmente é a coisa que acontece é precisamente nos últimos 5 minutos não resolvem não é o caso este ano não é o caso não é o caso mas pronto para dizer que há aqui uma série de pressupostos que têm que ser reavaliados um deles é pensar que isto é um assunto para o governo o governo trata depois o governo para o parlamento e o parlamento legisla e de facto de 76 a 2022 legislou nós temos 141 iniciativas parlamentares 12 do governo não surpreende que sejam menos transformadas em 49 leis só até 2022 portanto o número já deve ter crescido e no entanto quando olhamos para aquilo que nos preocupa que é precisamente quem está do lado lá as percepções que têm da política níveis médios de satisfação com a democracia níveis médios de satisfação com a democracia em Portugal comparados com os 15 eu não vou comparar com os 27 isso é muito fácil mas mesmo com os 27 estamos abaixo lamento dizer mas comparado porque estamos a falar de uma democracia de meio idade meio século esta história de uma democracia nova não a democracia de meio século níveis médios de satisfação com a democracia portugal bastante baixo média da União Europeia nós estamos abaixo 23 pontos percentuais ao nível da confiança nas instituições políticas também para as três instituições centrais à democracia parlamento governo e partidos políticos partidos políticos a nível europeu é uma desgraça e daí percebermos o drama do crescimento do populismo e acho que já deveria ter sido um wake-up call não é para os partidos políticos de perceberem que não basta continuar nesta azáfama legislativa e criar instituições em inglês se diz shallow institutions inóculas não resulta se os próprios partidos não fizerem um compromisso credível que é que em regulação torna digamos o outcome com um impacto na confiança dos cidadãos penso que que esgotei o tempo só então as diferentes abordagens as diferentes abordagens éticas que nós temos visto nos últimos tempos no debate público a clássica já aqui foi referida que é uma das primeiríssimas abordagens quando surge uma situação complicada que é a da defesa da ética das virtudes das virtudes pessoais portanto a noção de que a política e que o bom exercício de poder depende de políticos exemplares lideranças exemplares eticamente inquestionáveis todos nós concordamos com isso só que a história ensinou-nos que infelizmente isto não é um seguro contra todos os riscos e pode haver até a situação de subestimarmos o impacto reputacional que determinados comportamentos têm e nós vimos isso em várias situações em que se começou por dizer isso não é nada depois já não era nada era alguma coisa e depois ops e no final acabar por ter que recuar e fazer-se cumprir a regra não vou estar a entrar em casos em ilustrações temos várias mas se quiserem também podemos ir por aí mas acho que não há tempo a questão da ética de ontológica também sempre presente a questão das normas das regras o Paulo falou aqui da questão da conformidade legal a mim preocupa muito esta lógica porque tem crescido exponencialmente nos últimos tempos é a lógica pode levar a um isomorfismo mimético todos esses instrumentos ou seja era aquilo que acontecia nas autarquias com os relatórios dos direitos da oposição era copy-paste copy-paste e com os planos de prevenção de riscos de integridade de corrupção na altura o Conselho de Prevenção da Corrupção sugeriu e que agora está obrigatório no âmbito do RGPD a mesma história em alguns casos inclusive a copiar estruturas que nem sequer existem em determinados municípios que nós apanhamos essa situação em falso no estudo eu acho que se corria aqueles planos por aqueles antipelágios que temos na universidade é me chumbavam e portanto esse é um dos dramas mas é pronto é aquela corrida ao formalismo temos já aprovamos impacto zero dentro da organização aliás nós nem sabemos nós estamos a amontoar as organizações com este tipo de ferramentas mas nem sabemos qual o impacto que está a ter no clima ético das organizações isso não está a ser avaliado Luís vamos ter que terminar por favor muito obrigado vamos tomar uma mutação relativamente aqui às instalações parece que vai haver outro evento já a seguir e por causa disso não sei se haverá tempo presumo teremos que passar já à intervenção final certo se haverá alguma questão teria que ser muito breve face a estas limitações de espaço neste momento é mesmo logísticas vou só então dizer portanto dar um pequenininho contributo porque eu tenho inúmeras questões e com certeza não vamos conseguir dar a fórum mas depois pronto é um diálogo que continua espero continuar e se me permitem depois falaremos que é eu acho que há uma coisa e já falei com o Luís sobre isto que tem que ficar muito clara neste assunto isto é um problema de segurança nacional é um problema de segurança nacional porque a forma como interesses sejam eles de que se expecto forem corporativos políticos partidários se contrapesam à vontade e à representação das pessoas essas assimetrias que são absolutamente claras a nível nacional e ao nível internacional também coroem-se à simetria quebra-se o laço de confiança que existe entre as pessoas e as várias componentes da sociedade e portanto o Estado como uma figura que governa essa sociedade e a quebra deste laço de confiança que é aquilo que alimenta é o foco que alimenta o populismo pode-nos levar e para lá parece que caminhamos para o colapso das próprias democracias portanto isto é um problema de segurança nacional foi um problema que se manifestou no caso do José Sócrates agora com outros contornos no caso deste último da operação influencer e isto não é ou seja este quadro de salvaguardas de consolidação democrática não é uma questão avulsa é mesmo um quadro que tem que ser eficaz e produzir resultados em nome da segurança nacional muito obrigado presumo que possamos avançar doutor Jorge Lacão para encerrar por favor não não saio daqui só por causa da gravação não ou daqui é também ok é rápido exatamente devido ao adiantado da hora por inconveniente e por gosto terei aqui a oportunidade da última palavra eu quero vos dizer com toda a franqueza que em relação à matéria do óbito tal como talvez o Paulo há bocadinho tinha referido eu tenho sentimentos mistos acerca disso e sou mais agnóstico do que outra coisa relativamente às consequências virtuosas dessa eventual mas provavelmente próxima regulação eu sinto que muitas vezes nós andamos atrás do tema da moda agora é o lobby que está na moda agora cria-se a sensação na opinião pública que no dia em que vier uma regulação do lobby há aí uma data de coisas tão obscuras que quando essa legislação puder ser produzida e entrar em vigor então isto clarifica-se tudo muito melhor depois faça-se o lobby e veremos que teremos depois um outro tema da moda para nos ocupar o espírito agora o que eu sinto é que há porventura matérias para as quais precisávamos de bastante tempo para refletir e para analisar com muito cuidado e se calhar com alguma coragem uma é o problema da interação entre o sistema judicial e o sistema político e isto não é o problema de falar da corrupção em si e por si é um problema bem mais delicado relativamente à maneira como a interação entre destes dois aspectos contribui às vezes e de que maneira para criar uma certa opinião e portanto uma certa percepção pública para utilizar o conceito em relação à probidade do funcionamento das instituições eu darei apenas um exemplo de experiência parlamentar no final de uma das últimas legislaturas que não da última em certa altura um conjunto de deputados passou a estar durante um certo período de tempo no prime time das televisões com as suas fotografias com as suas caras e depois com todos os comentários que isso envolveu suspeitos de terem obtido financiamento ilegal do Parlamento por via de subsídios em resultado das suas das suas declarações de moradia durante muito tempo sem que o próprio sem que os próprios deputados soubessem a começar pela dita comissão da transparência e estatuto dos deputados presumo que todos os deputados não eleitos por Lisboa estiveram a ser investigados durante larguíssimo tempo sem o seu próprio conhecimento e aqueles deputados que finalmente viram uma acusação os tais que depois passaram a estar na evidência da opinião pública quando finalmente a comissão da transparência se pôde pronunciar sobre isso da transparência e do estatuto dos deputados e pôde então produzir o seu entendimento institucional sobre qual era a legitimidade da declaração do domicílio finalmente fez-se luz na investigação e aquelas pessoas mais propriamente se a memória não trai em número de 14 os seus processos foram todos arquivados e no limite ninguém foi condenado mas aquelas 14 pessoas no final daquela legislatura não sei se todas mas praticamente todas no partido a que pertence foram todas foram irradiadas da recandidatura possível nas listas porque o seu nome tinha sido posto nas ruas da amargura qual era a perceção disto ou melhor qual foi a perceção disto para utilizar a palavra corrente corrupção de um conjunto de pessoas qual foi a verdadeira realidade disto ninguém tinha infringido os procedimentos internos devidos naquelas circunstâncias isto levanta-nos um problema levanta-nos de facto um problema de necessidade de clarificação consistente dos procedimentos que uns e outros devem tomar relativamente àquilo que é os níveis de responsabilidade de cada um eu fiz parte do governo exerci funções de secretária de Estado em outro momento seguinte de ministro no governo em que eu fiz dentro das funções de secretário de Estado num determinado momento a partir de uma lógica sindical das magistraturas criou-se uma suspeição sobre o critério de utilização dos dinheiros dos membros de governo em relação aos seus gabinetes e todos foram investigados por arrasto e durante larguíssimo tempo na percepção da opinião pública estiveram todos em suspeição porque eram supostos de procedimentos irregulares relativamente à utilização dessas verbas resultado final houve uma condenação de um que em cedo de recursos para a relação acabou também o próprio absolvido qual foi a consequência disto na percepção da opinião pública um arraso completo durante bastante tempo à suposta falta de idoneidade na gestão de fundos disponíveis numa dessas ocasiões em que eu como disse estava a secretário de Estado um dia acordo com a notícia de que só um gabinete de um membro do governo estava a gastar tanto nas verbas do seu gabinete como tinha custado a construção da ponte baixo da gama e como aquilo e aquilo resultava de um relatório de um relatório do Tribunal de Contas resultava das conclusões de um relatório do Tribunal de Contas como isto ocorreu durante o fim de semana o surgimento da notícia eu vi um grego para tentar perceber os fundamentos daquela notícia e quando finalmente percebi os fundamentos daquela notícia o que estava em causa era o seguinte de acordo com as regras orçamentais praticadas na altura o orçamento de Estado transferia para o orçamento do Ministério da Segurança Social de forma consignada as verbas para o orçamento próprio da Segurança Social o que quer dizer que essas verbas consignadas do orçamento da Segurança Social por razões procedimentais passavam pelo gabinete do respectivo Ministério mas consignadas para o orçamento da Segurança Social onde iam depois ser registadas no relatório que foi divulgado esta explicação não existia só existia uma verba que entrava e uma verba que era gasta com um valor igual àquilo que tinha custado a ponto vasta gama qual foi a consequência que isto teve um desastre completo para a imagem de determinadas pessoas num determinado momento porque estavam a gastar de uma maneira absolutamente escandalosa e se fosse verdade obviamente que seria escandalosa ora o rigor tem que ser em todas as dimensões e é esta necessidade de rigor que nós precisamos de ter também no sistema político e é com isto que me vou acabar e também no sistema político não é diretamente um problema digamos da transparência de procedimentos mas é talvez um problema de rigor de procedimentos relativamente ao modo como o processo decisório ocorre uma das questões que a mim mais me torturou enquanto parlamentar e me continua agora a torturar de certa maneira enquanto cidadão é olhar para aquilo que é o processo legislativo e verificar as incongruências do funcionamento do processo legislativo um processo legislativo precisa ter 30 dias entre o momento em que entra na Assembleia e é distribuída uma comissão e o momento em que pode ser utilizado para levar tempo plenário para dar o quê? para dar tempo à elaboração de relatórios dos consultas dos interessados consultas públicas de informação devida e portanto no momento em que a matéria chega a agendamento para debate aberto em plenário essa instrução do procedimento legislativo estar devidamente feita e as matérias devidamente informadas há no procedimento parlamentar hoje em dia hoje em dia mas não é de ontem há bastante tempo já esta parte uma competição tal entre grupos parlamentares que verdadeiramente os 30 dias raramente se cumprem os relatórios de informação sobre as iniciativas legislativas são às vezes meramente formais aí sim e por outro lado como há uma competição para agendamentos aqueles que querem vir discutir as mesmas matérias apresentam iniciativas para cavalgar a iniciativa do primeiro que a tomou tenha sido o governo ou tenha sido um outro qualquer grupo parlamentar não os 30 dias se cumprem porque se agenda depois tudo ao mesmo tempo de uma semana para a outra e depois como é preciso tratar de muitos temas ao mesmo tempo ajuda-se isto com agenda-se mínimo em que cada grupo parlamentar não pode fazer mais do que ter uma intervenção de 3 minutos a defender a sua bandeira sem que depois haja possibilidade de um contraditório verdadeiramente esclarecedor porque a seguir é preciso passar ao tema seguinte onde digamos esta mescla se repete e eu pergunto com toda a franqueza para terminar estes temas que eu aqui identifiquei são mais ou menos importantes que o lobby para digamos uma compreensão transparente do funcionamento do sistema político e eu tendo a responder sinceramente que estes temas são mais decisivos para a qualificação da democracia do que alguns em relação aos quais às vezes ciclicamente fixamos o máximo da nossa atenção e por isso eu queria concluir o seguinte talvez a associação dos antigos deputados e a transparência internacional possam entender-se para organizar outras iniciativas onde o debate alargado possa continuar muito obrigado Obrigado.